Voltamos de volta! Leve o raid até o esconderijo! Então bora gente! Se alguém tivesse tentando extrair ela à força, esse andar inteiro estaria em ruínas. Ela resistiria. Cara, essa dublagem tá muito boa, velho. Pelo amor de Deus, velho. Você primeiro. Abre logo, sou eu! Abre a porta, presidinho! É assim que me cumprimenta? Ah! Desculpe, Rosalind. Tá tudo bem? Eu tô bem. É um prazer te rever também. Nossa, não sei por que agora me deu uma... Lembrou do Half-Life, Alex, velho. Esse número eu não esqueço. Me diz então, Rosalind. Era pra ninguém nunca usar aquela linha, né? Eu vim parar em Night City com uma recompensa pela minha cabeça. Pareceu ser a hora certa de entrar em contato, bater um papo, reviver uma amizade antiga. Eu até diria pra gente sentar e tomar um café, mas o tempo é curto. Preciso garantir que você chegue em Washington. Não, Reed. A gente precisa conversar antes. Nós três. Aqui. A presidente, um mercenário e um agente especial entram no Salão Oval. A pergunta é, onde é que eu entro nessa piada? Cara, muito foda isso aqui, né, mano? Keanu Reeves e Idrisalva, assim, juntos, né? Um videogame, cara. É muito doido isso, né, mano? Muito massa. Ele não tá agindo por conta própria. Alguém da nossa casa tá ajudando ele. Então, alguém quer começar uma guerra? Para alguns, a guerra nunca acabou. Esse lance é bem complicado, Reed. Eu não tava sozinha naquele voo. A Song tava a bordo, né? Onde ela está agora? O V foi a última pessoa que falou com ela. A Song sumiu depois do acidente. Aconteceu alguma coisa no meio da operação. Ela pode ter encontrado um Kai. O que é um Kai, mesmo? Pelo que parece, ela deve ter encontrado algum Kai no robô de combate durante o hack. Um tropeço virtual acontece até com os melhores. Mas não tem como saber. Precisamos de provas. E não de especulação. Paguei de inteligente usando o bagulho ali de inteligente, mas nem sei do que eu tava falando. Reed, não preciso lembrar o que isso significa pra segurança nacional dos Neua, né? Parece Twitter, né, gente? Ó. Ela é o seu prodígio, Reed. Você ensinou todos os truques que ela sabe. Até recrutou ela. Ela e o V tem uma ligação peculiar. É uma pista. A única que a gente tem agora. Vocês dois têm que achar ela. Juntos. Eu já morri pela causa uma vez. Não bastou? Como assim você morreu? Como assim morreu pela causa? O que a Myers contou sobre mim? Que você liderava a inteligência aqui. E que entrou em embernação no fim da guerra. Então ela omitiu a parte que a Arasaka tentou me matar? Hum. E que eu acabei na UTI com três buracos de bala? E que eu tive que esperar seis meses pra cagar sozinho? Talvez ela tenha esquecido. Bom, agora você sabe. Cada segundo perdido aqui só reduz a chance de encontrar a Songbird viva. Sério mesmo. Eu mal te conheço, mas tu não tem cara de ser um Tchun que deixaria uma agente pra morrer. Ela não vai sobreviver sem ajuda. Mal me conhece, mas já está me entendendo. Não deixaria mesmo. Eu estou aqui e vou ajudar. Mas só por causa da Song e do meu país. Pode me chamar de ingênuo. Quanto a você, Mê. Você disse no carro que a Songbird te contratou, correto? Não sei quanto ela está te pagando. Mas é agora que você se pergunta. Será que vale a pena? Tô fazendo isso porque eu preciso sobreviver. Não tô fazendo isso pelos erdinhos. Tem razão. Tô fora. Aí acaba o jogo aqui. Cara, esse aqui não tá lembrando um pouquinho daquele filme lá do... Alô, pega pra ver? Porra, mano. Ah, deixa eu responder aqui. O cara não vai... Não, eu vou falar mesmo assim. Que é do cara do Thor lá, que eu esqueci o nome, velho. Que ele praticamente morre e depois volta, né? Tirou ele da aposentadoria só pra ajudar também a gente e tudo mais. A Songbird é a minha única chance de sobreviver. O Helic da Arasaka tá na minha cabeça. Acabando aos poucos com o meu cérebro. Parece que estamos todos na mesma página D. Podemos nos ajudar ou tentar. Apertar a mão dele é a minha chance, né? Eu vou apertar a mão do... Do Idris também. Também acho, Reed. Concordo. Então do Reed, né, pô? Se a gente quiser achar a Song, teremos que procurar melhor. Tô falando de reconhecimento, vasculhar todos os cantos. Precisamos de contatos. Uns passarinhos têm medo de piar. Gente que queira ganhar por informações. Tem que ganhar a confiança deles. Tchiii, acabei de ver aqui. Tá, vambora. Em Dogtown, vai pedir demais. Não vai ser fácil. Preciso garantir que Rosalind chegue em Washington em segurança. Eu te ligo depois. Teringue, teringue. Obrigada. Por tudo. Aqui vira, tipo, como se fosse nosso apartamento? Eita, porra. Tinha esquecido. Tinha esquecido. Mano do céu, velho. Esse aqui tem um zoinho que não dá pra ver, né? Então não adianta botar. Mano, deu azarão. Não, mas tá assim, gente. Não tô usando o traje ali, não, mano. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Cadê? Aqui dá pra... Não vai dar pra resgatar as coisas. Não é nosso apartamento mesmo, né? Só guarda-roupa, né? Dançar. Olha o novo vício. Massa. Cara, eu queria saber o que é esse conceito de vício de vocês. O Ted também é a mesma coisa. Já vai pro... Mano, que vício, gente. Que vício, mano. Isso aqui é ser viciado pra vocês aí. Na moral. Segundo dia aqui na DLC. Tá ligado? A gente tem uma história a seguir. Eu não entendo, não. Esse conceito de vício, tá ligado? É, seria top se fosse terceira pessoa, né? Dá pra ver o visual e tudo mais, né? Mas você já virou o mod de terceira pessoa, cara? Nossa, é horroroso, mano. Não dá, não, né? É mó triste. O jogo não foi planejado assim, né? Nem o mod consegue botar de aí. Fica tudo esquisito. Ai, ai. Bom, mas galera, eu queria passar no meu apartamento. Por que que eu tento clicar aqui do lado de fora, mano? Uh. Joga os primeiros a pessoa assim, eles não fazem o boneco todo, né? Quando não tem intenção de fazer a terceira pessoa, aí fica um negócio mais esquisito. Vocês já viram uma... Um mod? Tem um vídeo no YouTube, cara. Que... Espere dois dias até receber a ligação de Reed. Tudo tranquilo até agora, mas a pior parte tá por vir. Eu te aviso, assim que saímos de Dogtown. Vê se cuida por aí. Tá. Tipo, um vídeo do Island Isolation, que inclusive vou jogar semana que vem aí. Ele, tipo assim, uma câmera livre, né? Pra ver como que fica o Alien, quando ele tá te caçando e tudo mais. E aí mostra o... Tipo, o seu personagem, né? De fora assim, cara. Aí é mó engraçado, porque não tem a cabeça, não tem as partes das costas. Só, tipo, mais ou menos a mão ali. E a perna toda molenga, caso você, tipo, apareça um pedacinho, né? Tipo, assim, ó. E aí, mano, é mó estranho. É tipo, eu durvi aqui também, né? Dá pra pegar esse carro aqui top? Não dá, velho. Ah, eu quero ir lá no meu apartamento, gente. Onde que é, velho? Não, primeiro eu acho que vou aqui roubar um carro. Então é foda, tá ligado? Darei mais notícias em breve. Ah, não deu. Nossa, eu matei. Deu querer. Eu juro. Ah, me dá logo aí pra onde eu tenho que ir, pô. Não tem problema pra jogar com teclado e mouse, velho, carrinho, tá ligado? A câmera podia acompanhar um pouquinho, né? Quando a gente vira assim, acho que tem como colocar pra ela acompanhar mais automaticamente. Então pica a mão lá pra cá, senão eu perco o cliente. É aqui? Nem é, né? Puta que pariu, botou tempo. Nossa senhora. Fiquei olhando o mapa e olhando o que deu. Cara, pra onde eu... Mano, eu me fodi, cara. Onde que eu me enfiei, mano? Dá pra passar aqui assim, ó. Uh, dá. Ainda atropela um inimigo. Top. Mano, eu não sei onde que ele queria que eu fosse ali, não, mano. A gente passando com o carro roubado. Acabamos de matar uma galera ali. A gente passa de boa aqui, né? Ah, já falaram, Hiro. Vou ter que reupar, mano. O vídeo tá sendo... Tá processando lá ainda, cara. Mano. Foda. É que não tem como eu ficar lá esperando o vídeo processar, né? Porque eu tenho que dormir. Mas aí não adiantaria nada. O vídeo não processou até agora. Postei ontem, tá ligado? Tipo, no meu caso, né? Aí acordei o vídeo fudendo. Tudo fudido lá, velho. Tomando um furebol. Não tem como eu esperar ficar processado, tá ligado? Mas agora... Tá acontecendo com o geral? Então, aconteceu... No vídeo lá do... Do... Resident Evil, tá ligado? Queria postar bem rápido. Porque eu tinha gravado assim que saiu. Falei, nossa, eu vou conseguir postar aí. Tipo, junto com a galera. Tudo mais. Não tão atrasado, né? Tipo, geralmente eu tô postando um dia depois, né? Mas quem disse? O YouTube não deixou, não. O processamento do YouTube falou, vai pra onde? Vai pra onde? Aí tive que reprogramar o vídeo pra... Ah, até esqueci de ser. Como mandou mal nessa, eu vou descontar do teu pagamento. Que feio da puta. Mas de boa. Já tinha cagado um monte no começo lá. Acho que era pra eu pegar aquela ponte ali, né, mano? Cara, eu já falei pra vocês que eu odeio o GPS desse jogo, mano? Tipo, vocês podem até falar... Ah, amanhã o problema... Ah, não é o GPS... Ah, sim, cara. O GPS de todos os outros jogos lá, acho bem mais de boa. Nesse aqui eu não sei, velho. Eu me perco muito fácil nele. Aquele é muito distante. Tem um monte de ruazinha pra virar aqui. Tipo, dá a impressão de que você chegou, mas ainda não... Tá ligado? Eu não sei explicar, cara. Mas não é só eu que acho isso aí, não. Eu acho que eu... Eu lembro de ter visto mais gente reclamando. Pô, do GPS também, isso aí. Ó. Ai, ai. Freio desse carro aqui tá meio ruim. Tem que levar na assistência médica lá, velho. Meus carros aqui tem vida. Ó. Nossa, o painel dele ali, o velocímetro... O velocímetro dele... Parece aqueles vídeos em loop, tá ligado? Retrowave, assim. Da horinha, velho. Esse painel é muito massa, velho. Na boa. Cara, como eu... Não sei que eu vou falar isso de novo. Eu já falei bastante em jogo barra. Mas como eu queria o carrinho, tipo... Ir automaticamente pro destino que você escolher. Se tivesse um piloto automático, cara. Só pra gente ficar curtindo a cidade, tá ligado? Dar um rolezinho, deixar o carro ir. Ficar batendo papo, olhando pros lados, tá ligado? Porque, cara, uma coisa assim, desde o lançamento do jogo base, uma coisa que sempre me impressionou foi a ambientação do jogo, né, cara. Muito foda. Oxi. Ah, é verdade, né. Acho que faltou nesse GPS aqui, aquelas setinhas em cima, embaixo, que tem alguns jogos, né. Ah, o carro tá mó top, sem nenhum arranhão, pô. Quer ver, ó, aqui não tem nenhum arranhão, depende de onde você olha, né. Vai no local maravilhado pra pegar a recompensa. Não vai gastar tudo em NDX e glitter. Em glitter? Tem uns mods que o GPS conserta, até adiciona setas como se fosse realidade aumentada no jogo. Cara, tá que funciona na atualização 2.0? Olha, tô pensando em pegar um mod pro GPS. Ai, ai, ai. Então, né, tem esses trecos aqui. Sei lá. Não sei nem como funciona direito. Ah, depois que eu fechei a gravação, né, fiquei mexendo aqui, distribuiu alguns pontinhos por aí. Principalmente em reflexo. Então, é nóis, tchum. 40% mais de vigor após neutralizar o inimigo durante avanços. Isso é bom, né. Tem que lembrar aqui o que eu coloquei, né. Pra bloquear a bala e tal, um bagulho doido. Bom, vamos procurar, então, fazer alguma missão. Vou pegar o carro do John Wick aqui. Nossa, esse jogo é muito bonito, né. E olha que eu nem tô rodando no máximo que ele pode aqui, né. É, vamos ver aqui, tipo, os carros que tem disponível. Já que estamos fazendo... Pera aí. Se você quer comprar, dá um pulo na página do Autofica, conferir o ferro, acesse a página. Já dois tipos de veículos armados com metrador, apesar de veículos armados com lança-mísseis. Conforme sua credibilidade aumenta, Autofica disponível, então. Tá. Ok, né. Quantos você consegue tirar com cada furo? Ó. Não tem como dar um zoom, não? Ó. 50% desconto. Aí sim. Aí sim. Ó, tá 28 mil aqui o carro que eu acho dar, né. Ah, esse aqui já tem arma, ó. Ah, esse aqui eu preciso... Para desbloquear, compra mais contratos. Pô, esse aqui seria legal, né. Tem missão, tem metralhadora. Aqui, os carros de luxo. Serviço é esse? Fala aí, andei te acompanhando. Seu histórico tem que admitir que seu box é impressionante. Tem um serviço para você se quiser. Tem a ver com o meu chum. Auron. Ótimo boxeador, que nem você. O rapaz precisa de ajuda. Você pode falar com ele? Cara, pior que eu tirei lá o bagulho do... Do gorila, né. Ah, eu prometi o rapaz que eu mandaria alguém que sabe o que está fazendo. Nós, acho que fizemos todas as missões de negócio de box lá, né. Nossa, mas nem lembro nada mais, velho. Ih, rapaz. Acho que eu tinha até que colocar uns perksinho para melhorar isso aí, poder completar. Nossa, esse carro é leve pra caramba, velho. Assalto em progresso. Não é aqui, né, pro próximo. Pera aí, tio. Deixa eu virar aqui rapidão. Ai. Caramba. O bagulho da Velocidade tá... O acelerador tá no retrovisor ali, velho. É. Diferente. Tá mais gostoso dirigir no jogo, cara. Realmente. Ainda não tá um GTA da vida assim, mas... Vai tá bem melhor, cara. Eu lembro que a parte de dirigir assim era bem... Já ficava até triste já, velho. Só não era pior que tipo Watch Dogs, cara. Mas não era muito legal, velho. Agora tá mais de boa. Mais gostosinho. Apesar de ainda... Ainda não ser tão tranquilo assim. Eita porra. Caralho, em Dog Town, mano. Podia fazer uma viagem rápido pra lá, né? Essa parte aqui é mó ruim, velho. Que legal. Cara... O Kyoka... Nem... Nem... Nem sei do que que você tá falando, velho. De quem que você tá falando. É da história base do jogo? Eu nem... Eu não lembro nada, velho. É o Kyokadima, né? Kyokadima. E aí, Jumai? Bora seu jogo hoje, Jumai? Se você não está dano... Caraca, você pode me ajudar aqui? Eu não vou dar um pouco. O que é que é que é que é? Ele é um tal... Ele é um tal... Ele é um tal... Ele é um tal... Não tem nada... Não me mata, por favor! O que é que tu quer? Dinheiro? A máquina é doida, Neve? Maravilha! Estou demandando o endereço da entrega. Agora pode botar time aí que estamos de boa. Essa parada de roubar carro eu estou achando legal. O que era aquelas caixinhas ali mesmo no minimapa? Eu acho que esses manos estão na contramão. Caralho, quando perde o controle assim, olha a loucura que fica o carro. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, não vai dar bom isso, né? Que porra de música é essa? Eu sabia que você era a pessoa certa para o trampo. Seu pessoal vai cuidar do resto. O pagamento do serviço está no armário de coleta esperando por você. Ah, isso aqui é bom, né? O desconto ali, velho. Talvez, não tem. Ah, está nada que se estou Around 2. O zg! Ok! De boa! Acho que eu vou de Turbo R. Cara, acho que eu não vou aqui no box não, mano. O que que tem? Ah, queria ir no meu apartamento, véi. Ok, serviços. Cara, qual que é o ícone do meu apartamento? Eu lembro que no jogo base eu sempre... Eu sempre perdi aonde que eu morava, véi. Focar... Dinâmico, não. Tua casa em Night City. Essa é aquilo ali, né? Nossa, mas acho que eu vou de viagem rápida, mano. Tá longe para um dedéu, né? É, nós perdemos tudo. A porra... O que que foi isso, meu Deus? Vamos lá. Eita porra. Novamente detectado, mensagem é o usuário, é nós, John. Olha, tem o Edinhos aqui, cara? Nossa, não sei o que aconteceu aqui, mas... Rapaz. Rolou alguma treta. Ah, porra. É um cavalo agora o carro, vocês viram? Nossa. Caraca, o carro está perdendo estabilidade do nada aqui. Vou pegar um carro com aquelas rodinhas off-road. Será que faz diferença agora no jogo? Já parece que eu estou no sabão aqui, velho. Vamos lá. Não! Eu vou no medicamento. Olha, tua clínica aqui é bem bacana Uma das melhores da cidade Surpreendente, né? O povo acha que Pacífico é terceiro mundo Com criança brincando descalça nos destroços Mas eles não veem a força que tem esse lugar Um dia eles vão reconhecer Tô procurando um chips Uhum, e aí? E aí o quê? O medicânico aqui é você Pro meu povo, sim Posso fazer valer a pena É mesmo? E vai valer quanto, então? Ué? Entendi não, gente Aqui se dá camuflagem aqui Eu nem tô usando, né? O que eu queria ter colocado mesmo? Tipo, eu tenho aqui o Igual pra... Tinha um bem top, né? Que eu não lembro qual que era Ó, a vida não cai a menos de 25% Impossível usar itens Somente armas corpo a corpo Menos 100% de custo de vigor Quando acaba Mais 25% pra cada inimigo neutralizado Cara, isso que parece ser mó top, né? Tem que apertar E pra ativar, velho Vixi, mas pior que tira todos os outros chips lá Que eu já tô Nossa, aí Pera aí, velho A gente melhorar a categoria dele O que que a gente ganha, velho? The Boom Realça inimigos Isso aqui pode ser interessante, né, velho? Esse aqui que tem aqui o Realçar câmeras e torretas Até que é ok também, né? Acho que esse aqui pode ser mais, né? Deixar comprado aqui Eu vou melhorar um desse Vamos ver aqui Na verdade, não muda nada, né? Nossa, não Aumenta Um metro Pagou de reais Isso aqui, velho Que posta Isso aqui eu acho que vale mais a pena Pra esses aqui Terem categoria 3, né? Vamos ver, ó Na verdade, cara Nossa Aumenta tão pouco A parada, mano Nossa Nossa Aumenta muito pouquinho Anula automaticamente É hack rápido De inimigos Cara Acho que eu vou botar esse aqui, mano Nossa Tô no limite Já Pra liberar aqui É só Só o pano mesmo, velho Conforme você Sobe de nível Adquirir determinadas Vantagens Usa caco De capacidade Cibernética Sobe de nível Adquirir determinadas Vantagens Tá certo, então Nossa Nossa, mas o jogo Realmente, né? Foi muito retrabalhado, né? Cara Na parte de upgrade Aí depois Os outros Chips Ali Depois Eu paro Pra colocar Outros, né? Onde que tava Minha casa Mesmo Aqui Pegar os itens Lá Que a gente Que ganhamos, né? Porque o The Witcher 3 Ai Eu não peguei Ainda Os bagulho Da Twitch Né, velho Dos drops Mano Cadê o Zaza Tá jogando Cyberpunk Deixa Não Eu acho Que Tipo Deia contar Do meu Mesmo, né? Eu acho Que Às vezes O jogo Não conta Velho Zaza Que vagabundo Não abriu Live Venda Peraí Sua casa Em Night City Não era aqui, né? Era lá no meio Da cidade, né? Não sei Que eu acho Desde quando Eu tenho Caso aqui, velho Eu nem lembro, mano Quando que ganhamos Caso aqui Ai, ai Nossa, pior que Esse lugar Não Não Me é Estranho Tiberaí Uma missão Esqueci O personagem Pior que Eu não lembro, mano Bom Proma Será que Essa aqui é a máscara É do Chroman Reluz a luz Reluzir a luz Do 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 Poente Com o farol Na escuridão Sei lá, né? Tá Onde que eu pego As paradas Que eu ganhei Vem, agora Tá aqui no meio Será? Peraí É Tá aqui mesmo Ó Eu acho Que Ou esse Já tinha, mano Não, né? Acho que Esse aqui Acho que Eu não tinha, não Mas se não me engano Eram pelo menos Duas camisas Aí Aí sim Peraí Eu acho Que Eu não sei Se eu peguei Não Porque ainda Tem Tem Esquema Acho que Tinha uma Espada Também, né? Não sei Onde, não O investimento Desse jogo É muito Feio Tem 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 Pior que Eu Fiquei Clicando Aqui, né? Mudou Traje Mas Realmente Tem Um monte Que é mó Feio Mas Essa Jaqueta Aqui É Da ora, pô e aí 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 e agora tá massa porra dá para pegar a jaqueta da animação ó queria mas onde que pega que os treco mano acho que é um tipo um baúzão aqui para pegar os negócios tipo mo eu achei que era um baú assim ó o jogo fala né para a gente pegar no apartamento nosso né Não sei A jaqueta é uma missão secundária, a escopeta da Rebecca está debaixo de uma escada no centro da cidade, nessa hora que podia mostrar em terceira pessoa, tomando banho gostoso Achei que não estava equipado com o bagulho do guarda-roupa Pô mano, cadê onde que eu pego os bagulho, na moral Precisa achar isso aí Tem um monte de coisinha lá, não sei onde pega Será que nesse aqui não pega, não é possível A gente não tinha um... Aqui... não Aqui a gente tem que comprar, né, alugar, sei lá Cara, não vai me dizer que está em outro... nossa, eu tenho um monte de casa, mano Acho que essa aqui é a principal, né Será que tem a ver coisa de... Pô não, acho que teria que ter toda casa, né, em toda casa o negócio para resgatar as coisas, né Mas bom, vou naquele lá para ver Essa não Cara, alguém resgatou os bagulho que ganhou, tipo... sei lá, por ter o The Witch, alguma coisa assim, velho Sabe onde exatamente resgata o bagulho? Eu achei que era qualquer apartamento, não sei, tá... Onde você resgatou, Ricardo? Dá para resgatar em qualquer apartamento? Ah, tem que ser no principal Cara, que tosquice Eu não sei qual que é o principal Esse que é o problema, né É aquele que eu mostrei agora há pouco? Como que eu vou saber qual que é o principal, não fala? Nossa, quanta coisa, mano Será que é... é esse aqui? Eu lembro que era no meio da galera lá, tá aí, ó É esse aqui? Ah, mas... Cara, que zoado Que zoado, né? Tipo... Tinha que ter aqueles baús interligados, né Os apartamentos assim, porra Tá, então beleza Vamos lá Ah, era aqui mesmo, velho Nossa, eu lembro desses policiais Mano, eles estão aqui até hoje, não é os mesmo, não, velho Ah, agora sim Apartamento do Vila Era aqui mesmo Quer dar um tapa no exame Proximo do espelho Tem alguma roupa favorita Aqui de trajes Tá Poster legal Aluguei atrasado Ai, ai, ai Olha o que eu achei O maluco tão bonito Tão bonito mesmo Mas pelo olhar deles Dá pra ver o estrago que a guerra fez Ou sei lá Tô vendo coisa Enfim Achei que você ia gostar de ver Ah, aliás O nome do cachorro É tampinha Dá pra não, velho Mandar mensagem pra gente É porque tipo A gente meio que, né Fez umas paradinhas Num tanque lá, né Tu nem pegou as armas Do El Capitano Acho que não Olha lá, velho Cachorrinho Tá, agora Deixa eu ver Onde que eu pego Aqui os bagulho Será que é no guarda-roupa mesmo? Pelo jeito não É pior que a... Não Ah, aqui eu fico com as ermita, né Nossa, nem coloquei nada aqui Acho que eu não fiquei vindo muito aqui, né Porra, essa Só preciso ver Onde que pegam os negócios aqui Ah, aqui era pra vender coisa Porra Um guarda-roupa mesmo? Não dá pra tomar banho, né Ué Aonde? Queria colocar aqui por... Itens mais recentes Mas não tem esse filtro, né No guarda-roupa, velho Nossa, esse aqui é todo mundo pra ligar, qualquer não Legalzinho esse aqui Onde tá a arma? O bagulho do esconderijo Onde tá as armas? Beleza, deixa eu ver Ah, abri o esconderijo Ah, aí sim, ó É, tá aqui, ó Nossa, esse monte de tranqueira aqui, velho Ah, tipo, todas as roupas ficam aqui também? Ah, finalmente Finalmente Aê, valeu de Já tenho duas Ah, pera Essas ermitas aqui são boas, velho Ó, mas tem aqui a espada, né Hi, hi, hi Arcanjo Cara, eu vou pegar todas essas bagaças aqui Ah, jaqueta da escola de lobo aqui Jaqueta punk, não sei das quantas Tem outras paradas aqui esquisitas, velho Eu acho que eu devo ter guardado da outra vez, tá ligado? Poxa Ah, tá Acho que algumas armas douradas aqui Foi a que eu coloquei ali no Exposição, né Nem sei Não quer dizer necessariamente São boas, né Acho que eu só tinha guardado Achei que tinha esse ganho, tá ligado? Eu vou deixar aí, por enquanto Depois eu dou uma olhadinha Uhum, 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 uhum São as icônicas Ah, tá, é verdade Acho que era uma parada assim, né Caraca, é difícil achar o que você quer aqui no meio Tá louco Foda que você não pode ver o boneco, né Um 3x Pior que o Geralt tinha vários sobretudos, né Mas você não tem um sobretudo Do The Witcher 3, né, cara? Tinha lá a versão final das roupas lá Era um sobretudo bem foda até E aqui tá da escola de lobo Ah, isso aqui sim Ai, ai Ó Caralho, hein Foda Porra, acho que tô precisando de uma calça legal, véi Pode ser esse, véi Nossa, ficou Por cima da calça, véi Pronto, gente Aí, ó Fazer um legalzinho, véi Só pra vocês não 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 Passar mal toda vez, tá ligado? Ai, ai, ai Bom, mais uma coisa que dá pra gente equipar aqui Legal É a espada, né? O último golpe no combo Garante Ah, não, peraí Causa mais dano contra chefes Após matar inimigos consecutivamente Todos os ataques têm acertos críticos garantidos Temporalmente O efeito é renovado após abater rapidamente outro inimigo Ao invés de ficar baixa demais Todos os ataques serão acertos críticos Olha aí, ó O jogo duplicou as Umas paradas Olha a impressão minha Ó Ah, você já reaprendeu como jogar? Ah, não é Mudou tudo, né? Então é meio que Nem é reaprender, né? Pode acostumar Como se fosse um jogo novo mesmo Agora fui Fui lá no Brincar no visual Tá beleza Tá beleza, gente Valeu Então tem que Tem que ir No apartamento principal, cara Isso aí é foda, né? Não é? Tá ruim, mas tá bom, né? Eu acho que houve um engano Opera É fio Cara, nem sei pra onde eu vou agora Fazer alguma coisa aleatória, né? Por enquanto Até o mano ligar pra nós Tem alguma missão Qual que é a missão Que dá pra pegar a jaqueta do anime lá, velho? Eu acho que seria legal, né? Vocês lembram o nome? De onde pega? Bom, gente Vamos ver lá Eu vou encontrar o cara Que precisa de uns treinos aí pro boxe, velho Espero que eu não preciso Dar uma porrada em ninguém, tá ligado? Quem ainda não apostou, hein? Últimas apostas, hein? Aaron Wayne É qual deles? O Aaron? É o de sorte laranja E o outro? O Will Corey Nascido e criado em Doctown As apostas são sem pratas Quer entrar? Última chance, hein? Beleza Aposto no Aaron É, fale com a gente opcional Já falei, né? Já era, pô Acabooou Wainis ganhou Por nocaute Forte demais É, legal Não tem que fingir nocaute pra variar, né? Vai se fuder, Will Teu gancho é poderoso Valeu Meu nome é V O Fred me mandou Nossa Ele disse que achou alguém Mas eu tinha certeza que era caô Olha, vê Preciso resolver um lance Com gente perigosa envolvida Preciso de alguém com garra pra me ajudar E não correr da raia Te interessa? É, bora, pô Beleza Vou ajudar Preciso dos detalhes Uma clínica Base de rapinas Onde fica um medicânico O Damir Conheci ele quando andava com os animais Nossa galera sempre colava junto E fazia negócio A minha próxima luta é importante Eu queria ver o Damir antes de subir no ringue Pra isso eu preciso da sua ajuda Com quem que você vai lutar? Com quem você marcou a luta? Vem esse marino Conhece? É, bom Eu acho que o nosso Vin já ouviu falar Já ouvi falar Tem um amigo meu Que é muito fã de boxe Tá por dentro de tudo Então O Vinci é um antigo campeão peso pesado Técnica boa Ótimo controle de distância Já passou do auge Mas o soco dele ainda é uma puta marretada Um massacre para um lutador do meu estilo E você precisa ver o Damir Escuta, esse Damir Tem certeza que ele pode te ajudar? Porra, se tu precisa de um bom medicânico Eu conheço alguns A agenda dele está mais livre Acha que eu não pensei nisso? O Damir é minha única opção Resumindo, é uma história escrota ver Eu termino quando a gente chegar lá Então Tá tudo certo? Você deixou os animais Para seguir a carreira no boxe? Você falou dos animais Você largou a vida nas ruas Para lutar boxe? A gangue me ajudou no início Pagou meu treinador Meus implantes Mas depois eu me cansei Desse compromisso com eles Daí eu escolhi o boxe Obviamente Eles não gostaram Depois que eu saí Eles me viraram as costas Tá bom Combinado Eu te ajudo Notícia boa Pra caralho V Escuta Eu tenho que resolver uns lances Por aqui Mas eu te encontro lá Em Terra Cognita Então tá Beleza então Gente Fazendo umas secundariazinhas Principalmente da DLC Cara eu tenho casa Eu tenho caso aqui Eu tenho caso para todo lado Não sei como Mas tem Acho que não vai rolar Viagem rápida para lá não Dá para pedir um carrinho aqui? Foi no cyberpunk Teve uns NPC com o nome esquerdo E certo Um negócio assim Que eu dou aí a tradução Acho que foi Foi Acho que apareceu Mas acho que foi só no trailer Não foi? Aí depois corrigiram Se eu não me engano Eu acho que era só no trailer É isso aqui Não é meu carro Top Eu acho que é só no trailer Carro aqui Já que tá em cima né Panam escuta Não consigo parar de Pensar no que conversamos antes Como isso tudo aconteceu Não precisa responder Se não quiser Até Até a chance Contar a história inteira Sem cortes Mas basicamente Fiz parte do serviço Em Night City A mão bugada ali Nem sei que eu tô mandando aqui Que vacilo Eu sei que não vai confortar muito Mas sinto Que o Vê que tu tá falando Deixou de existir O Vê que eu conheci Não tá pela fama Nem pelo dinheiro Não é o Vê que sentaria A fogueira comigo Pra observar as estrelas Você mudou tudo O que significa antes Tem um novo significado Ah tá Porque a gente tá Trabalhando com a mulher lá né Ele deve ver Caramba Pera aí Jack Amar Você tá Sei lá Andar aqui Qualquer coisa aleatória Chuma de textão Quem manda uns textão Desse aqui Cara Mano Difícil né Galera Tem umas conversas Dessa Assim Oi Oi Vamos pra gente testar A espada do bruxão Véi Ó Caralho Isso é muito louco Véi Caralho Jogar de espadinha Nesse jogo Agora tá muito massa Cara Ai Ai Assim que a gente pegar Mais esquema né Olha que espada linda Cara Passou de duas linhas Não Cara Pior que é difícil né Mano Deixa um monte de texto Assim pelo zap Imagina Prefiro textão Do que áudio longo Cara Os dois a oitenta Km por hora né É difícil mesmo Mas acho que Eu prefiro textão Também Áudio é muito ruim Mano Áudio é muito ruim Tem que caçar fone Não é uma coisa Que eu ando por aí O tempo todo Mesmo em casa Áudio é mó Nem gosta de podcast Pessoa manda podcast No whatsapp É fone Ué Olha a música que tá tocando Colocaram no jogo Caraca mano Eu não sabia Mas acho que é Já que eu tô ligado A gente tá até falando agora a pouco. Talvez ir lá pegar a escopeta da Rebeca também, né? Nossa, tô lembrando um pouco do final do anime, cara. Bateu uma bad agora. Fudida. Caralho, se você não assistiu, assista, velho. Assista, cara. É uma obra-prima da animação, mano. É muito foda. É do anime, velho. Assiste o anime do Cyberpunk. Tem Netflix. É de Runner. Cara, é muito bom, mano. Mesmo se você não gosta de anime, você não gosta dessas coisas japonesas aí, esquisito, não. Assiste, cara. Assiste, velho. É muito foda. É muito foda, velho. Aquilo ali transcende, né? Anime e tal. É tipo o que muita gente gosta. Tipo o Death Note, tá ligado? Death Note, muita gente que não gosta de anime assim, acaba gostando de Death Note, né? Acho que o Edgerunner, acho que tem essa pegada também, cara. Tipo, qualquer pessoa pode assistir, velho. Independente se gosta ou não de animetria. É muito foda. É muito foda. Nossa, mas não sabia que tinha colocado a música no jogo, não. Faz sentido, faz sentido. Da hora pra caramba, velho. Mais um, cara. Ah, não, mano. Já que eu azarão nem me explicou, velho. Lá vai, mais um. Mano, que vício, cara. Que vício, mano. O que é vício pra vocês, cara? Eu não entendo, mano. Mais um, gente. Mais um. Porra, segundo dia jogando na DLC, tem uma história pra gente seguir, tá? Vício, tá? Mano. Ó, caralho. Mas, obrigado pelo Resume Ogris. Jogando na moralzinha aqui, ué. Oxi. Aham. Meu Deus do céu. Tô esperando. Aham. Ó, até o cara desconfia aqui. Até o vício, tá ligado? Vê. Vão te ver. Chega mais. Terra cognita. Impressionante. Vem. Sei lá. Parece um lugar pós-apocalíptico ou uma pacífica turbinada. Pacífica é um cadáver podre. Dogtown é um lugar vibrante e a terra cognita é a porra da joia da coroa. Ué, Ogni. Achei que já tava terminando já a DLC, pô. Cê gosta mesmo desse lugar. Morei em Dogtown enquanto meu pai trabalhava na construção daqui. Quando tudo foi pro caralho, a gente se mudou pro outro lado. Voltei tem mais ou menos um ano quando eu saí da gangue. Vixe. É o Fintanil lá, velho. É o Fintanil que chama. Vixe. Tá vendo esse prédio grande? A clínica do Damir fica nos fundos. Opa, e aí, Anders? Peraí. Eu preciso falar mais uma coisa. Habla. Diz aí, desembucha. Na verdade, os animais decidem minhas lutas. A alfa dos animais, a Indy, é ela que decide em que round eu tenho que cair. O chip na minha cabeça deixa ela fazer isso. Caralho! Nossa! Um disruptor coclear. É só apertar um botão que eu caio babando que nem um idiota. Nossa, caralho! Foi pra outro nível, né? Com a lutinha arranjada. Caraca! Agora, tipo, não tem aqueles rolê do cara concordar, entregar a luta e depois não entrega e ter que fugir. Tem um monte de filme assim, né? Só que o Damir vai remover o chip. Acho que a Indy vai decidir a próxima luta da mesma forma. Você não confia em outros medicânicos pra essa remoção. Você quer tirar o chip com o cara que instalou? Isso. E queria fazer isso hoje, aliás. Eu queria ser boxeador, mas acabei virando uma piada. Se eu cair agora, ninguém vai me aceitar em outra luta. É minha última chance. Então não vamos desperdiçar ela. Bora. Ah, então, tipo, ainda bem, né? Não ter que treinar da porrada em ninguém, né? Então bora. Os rapinas têm muitos guardas. Como é que a gente vai entrar pra ver o Damir? Ainda não sei, mas vou dar um jeito. Nenhum hacker instalado. O quê? Ah, mas eu não tinha trocado já o bagulho? Mano. É porque eu tirei e coloquei que eu coloquei o outro. Nossa, voltou. Saiu. Por quê? Ah, assim, eu tinha deveria... Nem vou colocar, mano. Vou... Vou no medicânico e colocar o outro lá, então. Porque eu acabei voltando pra esse porque foi... Ah, esse aqui já tá cheio do chip, tá ligado? Deixa quieto, então. Aproveitar, vou trocar. Não, esquece. Porra, aí é foda, né, gente? Eu posso colocar um aqui só pra... Qual que era um bom mesmo? Que era o... Qual que era um em cadeia lá? Que era da hora, velho. Esse aqui vai ser legal. Nossa, preciso descolar uns rasque mais da hora, né, velho? Não tem uns muito legais, não. Vamos matar mesmo. Nossa senhora. Para quieto. Mano. Ih, rapaz, o cara é mais forte do que eu imaginava. Sim, sim. Não! Que porra é essa? Dá pra gente acessar ali de boa? Ah, tem uma escada aqui. Vamos lá, rapaz. Passar fatia em todo mundo aqui, velho. Fatiada tops. Ih, rapaz. Pronto! Peresarrajao! Caralho, mas não posso entrar em lugar nenhum. Tirar logo essa porcaria aqui. Caraca! Bom, o primeiro mostrou que dá pra pular ali, né? Mas eu não, porque eu sou um bosta. Nem avançando dá. Porra, tem que colocar uns pontinhos em pulo, né, gente? Na moral. Não tem o código pra entrar lá. Caralho, tô fudido. Não tem um jeito de entrar legal nisso aqui, velho. Pera aí. Será que eu tenho que colocar pontinho, cadera? que eu já coloquei na coisa de pulo, né? Aumentar o pulinho. Acho que não era aqui. Era... Não lembro onde que era o bagulho de pulo. Será que eu não posso colocar... Acho que o de habilidade técnica faltava um só, né? Poder abrir em outro lugar ali. Contar DLC, cara... Por enquanto, tá indo aí. Hum... Ah, porra. Aí é foda. Supar mais, velho. Falou. É melhor ter entrado na moralzinha, então, né, gente? Não para, não para, não para. Aqui, ó. Habilidade técnica. Vou colocar um ponto aqui, né? Oxi. Ah, não. Não tenho nenhum ponto. É relic, né? Caraca, velho. Um marzinho, né? Cara, o único jeito é a gente tentar pular aqui, né? Consegui! Aleluia! Aqui, daqui. Acho que eu não tenho para onde ir, não. Eu acho. Não dá para empurrar isso aqui. É, gente. Acho que deu ruim, né? Por causa do alarme. Fechou tudo. Eu não tenho código aqui, velho. Opa. Acho que deu ruim, né, mano? Acho que eu não vou conseguir entrar em lugar nenhum aqui por falta de ponto, mano. Os bagulho, não tenho força, não tenho até, não tenho... Não tenho inteligência também. É, falta bastante inteligência mesmo, velho. Falta mesmo. Mas não é no jogo, não, eu acho. Toma uma decisão. Ué, mano. Pode passar. Achei que ali não dá para passar, pô. Como que dá para passar ali, na moral? Estou achando que estou jogando o Resident Evil com os laser matador lá, velho. Ai, ai, ai. É que eu paro em três vezes na vida real, né, cara? Aí é foda. Aquela ali é só se passar, já toca a alarma, né? O que é essas setinhas que estão aparecendo ali, velho? Aquela ali mostra onde tem inimigo, será? Ah, ficou tudo bem, ficou tudo bem. Olha que estátua da hora, velho. Não fode! Mano, dá licença aí, velho. Caralho. Sem munição, peraí! Mano, dá licença aí, velho. Tem que tomar cuidado com o vigor agora, né? Tem vigorzinho. Cara, isso está muito massa, velho. Na moral. É um ricochete? Aquela setinha lá? Mano, fica tranquilo. Só confia. Ele está desesperado, velho. Só porque eu não consegui entrar aqui no bagulho do jeito mais fácil possível. Poxa. Poxa. Porra, eles vão matar a gente! Pô, mano, você não falou que seria perigoso e tudo mais, pô? Tchau. Ele sabia, tá ligado? Dos riscos. Fodeu pra gente! Merda! Rapaz! Quando é vermelho assim, o que é, velho? De item. É bagulho mais pica ainda? Tá laranjinha, velho. Caco de dinheiro. Categoria 5. Machado não é roubado. 9 mil. Onde ele vai, mano? Onde que ele vai, cara? Meu Deus do céu. Pô, assim, né? Ai, meu Deus. Precoce os draw? E aí, Alax? Bom dia. Que porra é essa, velho? O cérebro humano viagem por vários minutos após ser tratado. Vê, co, papai, ví? rapaz É disso que eu estou falando. Cadê esses malditos, velho? Caralho, não, não. Sai. Será que entrava a minha arma, velho? Arregaça eles. Para onde foi o capeta, velho? Na moral. Boa. Nunca coloquei o pulo duplo, velho? Nem fez combate aí. Chega aí, bro. Ele está para o outro lado ali. A câmera detectou a gente. O cara podia vir para cima logo, né? Ali, ó. Acabou? Será? Finalmente, mano. A clínica do Damir fica no último andar. Hum, 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 hum. Aaron! Damir. Quanto tempo? Você sabe por que eu estou aqui? Te disse para não aparecer, cara. Nunca. E você vem mesmo assim? E com proteção? Quem é a figura? Hum. O Aaron achou que ia ter treta e me contratou para acabar com a treta. Você não entende? Se a Andy descobrir, vou acabar no fundo do mar com um buraco na cara e sapato de cimento. Damir, você é o melhor medicânico em Dogtown. A Andy não vai encostar em você. Só me ajuda com o chip, mano. Por favor. Dá o chip da mim. Tira o... Não, tira o chip. Puta que me pariu. Tá bom, mas é coisa rápida. Pra cadeira. Anda. E aí, Auro? Tira o meu chip da mim. É, tira o meu chip, Pedro. Não, dá a mim. O chip só lembra a ordem 66. Ué, o que tem chip? Onde eu posso esperar aqui? Ah, aqui. Anissa hoje tem... Ela só catando, né? Nossa, o último episódio. Eu sei isso. Nossa senhora, que episódio foda. Tá maluco, cara. Tanto que aquela série tá expandida a mitologia em Star Wars, né, cara? Nossa, velho. Absurdo, velho. Tá muito foda. Tudo certo, sem complicação. Espero que não tenha armado pra gente. O bloqueador tá desativado. Você ia remover ele. O chip tá só inativo? Era pra você tirar. Verdade, mas... O chip tá fundo no ouvido. Retirar seria invasivo. Desativar o receptor é bem menos arriscado. O chip já era. Rapidinho, o Aaron se recupera. Bom trabalho, Damir. Ah, merda! Olha... Vendi. Você sabe como é? Chegou apontando a arma na minha cara. Damir, pode ir embora, Nassupor. Depois a gente se fala. Mas fodeu, gente. Olha só quem é, nosso querido Aaron. O que será que ele tá aprontando? Parece que resolveu usar o cérebro pra variar. Não veio sozinho? E aí? A gente vai ter problema? Vamos saber que o Aaron tava aqui. Como tu achou a gente? O chip, né? Mandou alguém seguir? De GPS? Ah. Mas na real não importa. Vamos ao que interessa. Então, você sabe quem que você tá protegendo? Um boxeador. Um boxeador. E você quer destruir a carreira dele? O Aaron chegou até aqui por causa do nosso Adin. E ele nos deve por isso. Antes disso, ele fazia outras coisas. Ele era nosso peso pesado. E era bom. Batia nos devedores. Queimava a casa deles. Esse é o Aaron. Violência bruta como essa deve ser aprimorada. Aí nós investimos em implantes, treinamento. O Aaron deve pra gente. E a gente só quer que ele pague a dívida. É só ele entregar a luta pro Vince e pronto. Tudo certo. Mas era pra ser uma luta... A luta da vida dele. Era pra essa ser a luta da vida dele. E tu que é que ele caia de propósito. O Aaron já fez isso um montão de vezes. A maioria das lutas foi armada. Tem nada de mais. Vai fazer o quê? Apertar um botão e ver ele perder? Tá falando do bloqueador? Nunca usei. Ele sempre caiu por conta própria. Quando a gente pedia. Sempre deu certo pra ele. Pode dar pra você também. Ué. Não se mete. A gente vai fazer o Aaron cair. E você fica com 10% do lucro. Cara. Tem uma ideia melhor. Pegar todos os armamentos que eles têm. Tem outro jeito de resolver isso. O Aaron vai levar o tempo que for pra ficar bom. A não ser que você queira acabar que nem essa squad. Não achei que ele tivesse grana pra contratar alguém que nem você. Eu acho que eu subestimei ele. Mas eu aconselho você a pensar bem no que você vai dizer quando ele acordar. A cirurgia na cabeça não recomendo pra ninguém. Caralho. Eu botei moral agora, hein? Eita. Nossa, eu fui muito foda esse sacanês quadro. Passando a mãozinha ali. Mas onde que a gente se meteu, né, gente? Já nem sei mais o que que tá certo e o que que tá errado aqui. Acho que tudo que tá errado e eu tenho que ir embora daqui, velho. A cirurgia na cabeça não recomendo pra ninguém. Como tá se sentindo? Tô só a bosta. Mas pelo menos acabou. Caralho. Ficou mó pançudinho na... Ah, já aqui. Seus amigos deram uma passada enquanto você tava apagado. A gente bateu um papinho. Puta merda. E aí? Deu tudo certo. Convenci eles a te deixar em paz. Ai, caralho. Fudeu. Se eles vieram, então é óbvio. Eles vão aparecer depois da luta também. Não sei se desativar o chip é suficiente. Porra. Sei lá. Que que você acha? Será que eu entrego a luta, então? Ah, a Andy me contou tudo. A Andy me contou do teu passado. Não é mais uma lutinha que vai resolver todos os problemas. Nem tem a ver com a tua carreira no boxe. O lance é mais complexo, saca? É, pô... Acho que eu sei o que você quer dizer. Valeu, Vi. Fala mal da Nath, mas sem a LAD sempre vem na hora da historinha. Puta que pariu, pô. Já que a gente zoa, brinca aí. Mas é verdade, velho. Porque tem os AD automáticos da Twitch. Mas se a Nath passa manualmente, aí tem o tempo lá, né? Reseta e aí... Tipo, toda vez que ela passa, reseta o tempo, né? Então vai ficar, sei lá, acho que uns... Não sei quanto que é o mínimo da Twitch. Não sei de quanto tempo passa aí. Acho que tá aleatório, né? Mas aí, tipo, reseta, né? Aí, tipo assim, se ela passa um pouco antes da história... Antes de alguma cena, aí meio que garante que vai ficar sem AD por um tempão aí, tá ligado? É, cara. A Nath é injustiçada, velho. Tadinha. Vaza daqui antes que eu acabe contigo. Mano. Só arma aí, velho. Foi cortar no meio, você tá falando o quê, velho? Consegue nem segurar direito. Opa, aí, Raul. Não perdeu muito, não. Estamos na segunda... Uma missão secundária aqui. Esperando o... 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 Ligar pra gente. Vaza daqui. Tô saindo já, velho. Vídeu, rapaz. Não fui eu, eu juro. Foi o Erron. Pra trás. É, foi aquela pistola doida lá, mano. Ela tem vida própria. Tá, ok. Hum, Vector Vector. Responder a galera aqui, né? Uxi, que porra é essa? Tem muita mensagem doida aqui, mano. Ah, isso é perto do estádio. Aparentemente eu vi, ele entende que tá sendo escrito ali. Eu não faço ideia de que lugar seja esse. Não sei nem onde é o estádio, tá ligado? Bom, temos que esperar o Aaron entrar em contato. Temos que esperar o Reed entrar em contato. Aí, agora eu tô perdido aí. Então, Ralf, eu vou ter que reupar o vídeo 1 lá, cara. Deu merda mesmo. Será que a gente pode matar esses caras aqui? Itens poderosos, tá falando ali? Ah, quem sabe que veio daqui o tiro. Ah, eu tinha que ir no Medicânico lá colocar o outro chip, né, velho? Puta merda, onde que eu me feio? Puta merda, onde que eu me feio? Puta merda, onde que eu me feio? Caralho, deixei-me rasquearem aqui, velho. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Sai. Como que eu me livro mesmo dessas paradas, velho? Tipo assim, tem... Corre, né? Mas tinha um jeito mais repetivo, né? Você não pode abrir. Opa. 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 Amor de coisa. Gente lá, o cara. Aqui, né? Não... Ai, ai, ai. Ai, ai. João, eu vou roubar agora. Tô sendo rasqueado. Caraca. Ah, tá. Entendi agora. Travar a arma, sério? Ah, falhou. Pior que eu tô sem o chip dos Rask, né, velho? Vai ficar um pouquinho mais complicado, né, nossa situação. Quebrou aquela bosta? Acho que agora sim. Não acredito que eu tô pesado. Sério, jogo? Caraca, eu tinha me livrado de um monte de tranqueira, velho. Queria vender, né, mas tudo bem. Vamos só desmontar mesmo. Pronto, agora tamo nebíssimo. Me fudi. Me fudi. Me fudi. Se travar minha arma, então. Acho que eu me fudi. Tô nem em nenhum hack aqui, velho. Contra essas porcaria, velho. Acho que eu me lasquei, gente. Não é por nada, não. Vou pegar algumas coisitas aqui, laranhas, né? Pelo menos pegar algumas coisitas aqui, laranhas, né? Não, velho. Não, velho. Não faz isso. Tá. Não foi antes. Bom, uns pouquinho, chega lá, né? Tô atirando em vários pontos aqui pra ver qual que dá mais dano. Se não aparecer o ponto fraco lá, vai dar tudo a mesma coisa. Pelo menos tem um tiro crítico, né? Os armas desse jogo são uma bosta pra eu ver se tô... Não, a minha, as minhas, né? Fiquei com as armas melhores, né? Ó, tipo essa aqui, ó. Não foi falar, viu? Pelo menos parece ser melhor. Tô com essa arma aqui, sei lá. Desde o jogo base lá, tá vendo? Fusil de precisão de potência. Olha lá o dano como aumenta agora, ó. Caralho. Modificado dano pelas rapinhas, as bolas, as balas paradas dessa arma emite em choque elétrico a cada tiro na cabeça. Ih, meu Deus do céu. O lugar é gigante. Nossa, o malzão dela é menor. A mira dá pra trocar, né? Da porra. Quase mil. Olha, eu li bolas, tá vendo? Não sei porquê. Tô pegando uns hacks interessantes aqui também. Não dá pra modificar isso aqui, velho. Tipo, trocar a mira. Não gostei da mira. E tem os bagulho dos craft também, né? Olha a espadinha, ó. Uh! Uh! Pô, achei a mira uma merda, cara. Na moral, a outra era bem melhor. Ops! Pô, achei a mira uma merda, cara. Hum! E 800 de dinheiros? Vou ficar cargando isso aí, não. Beleza. Deu pra... Deu pra matar a galerinha aqui. E é nóis. E o Auron entrou em contato, o Reed também não. Tem que passar mais tempo, né? Agora, vamos ver o que dá pra fazer, tipo... Sei lá. Matar os caras ali, ó. Porque assim... Ah, eles estão alimentando um gatinho. Tudo bem. Hoje passa. Hoje passa. Caralho, mano. Eles cuidam de bichinho, eles são bonzinhos. Não é não, gente? Fala aí. Pô, queria roubar um carro, mano. Levar carro lá pra aumentar a nossa reputação. Pegar o carro com arma lá. Ih, ó lá. Só tô trabalhando na moral. Bom, o que que dá pra gente fazer de bom, véi? Acho que eu vou no médio cânico, né? Será que a moto ficou lá embaixo? Caralho, mano. Só peguei a motinha na moral ali. Mano, a moto é muito doida, né? Olha isso. Que porra é essa, mano? Nossa, a moto em primeira pessoa nesse jogo aqui é uma merda, né? Na moral. Mexeu na build? Mexi um pouquinho, ó. Mexi um pouquinho. Esse aqui é tudo bandido, ó. Batendo na pessoa ali, ó. Ops, ops, ops. Caralho, mano. Tá todo lado. Morre, véi. Nossa, estourou na cara dela, véi. Me pegou também, véi. Pelo amor de Deus. Morreu, gente. Na minha frente, meu Deus do céu. E aí, tá, eu acho que tu? Ah, pais. Uia! Piro! Piro, piro! Interessante. Não sabia que tinha esse bagulho aqui. Vale a pena matar bandido, né, gente? 2400. E como foi achei a corrida na chuva? Oxe! Tá falando da Formal 1 esse ano? Não choveu, não. Deixa eu testar um pouquinho as metralhadoras. Só que tá difícil pegar esse ponto aqui, né, velho? Peguei um agora, tá? Quero liberar mais coisitas pra cá, ó. Quer dizer... Afeta apenas lâmina. Velocidade de ataque. Desbloqueio finalizador. Part F quando a vida do inimigo estiver baixa. Isso aqui vai ser da hora, velho. Pra fazer VRAW. Cuidado técnico aqui? Nada ainda. Moral aqui, acho que é bom a gente pegar isso aqui, né, cara? A gente tem 5% de dano com armas silenciosas. Que às vezes a gente pega alguma sniperzinha. Mas isso aqui fala faca, espada, conta também? Ai, ai. Cara, é bom, né? Movimentação mais rápida. Mesmo agachado. Ah, eu não testei esse bagulho de pular do carro todo doido, né, velho? Olha quem tá aqui, ó. Hum. Cara, eu não sei pra que caminho eu vou levar a build não, velho. Na miral. Rapaz, só sei que aqui uma quedinha vai ser meio doido, hein. Será que eu vou em outro medicânico? Tem um do lado aqui do bagulho, né? Acho que é mais fácil a gente vir aqui, dar viagem rápida. E lá colocar esse outro chip aí, velho. Pra gente poder colocar os outros chips de hackeamento. Ah, colocar o do Sandvista lá também, né? Ah, colocar o do Sandvista lá também, né? Tem um bagulho de desacelerar o tempo e tudo mais. Caralho, passar a espadinha nos caras agora tá bem legal, velho. Rapaz. Que motinha legal. Não sei nem você tem como descobrir. Não, mas... Não, mas... Pegar a motinha do Deathstrange aqui emprestada, velho. Ah, nem é tão legal assim o pulinho, né, velho. Não sei se é só a conta de carro, tá ligado? Tá ligado hein, velho... Tá ligado. Ó, dá pra jogar em primeira pessoa? Infeliz monte sim, cara Triste demais Ops Pior que tá aqui o equipado Que tá com todos os chips lá, velho Tá vendo? Aquelas coloridinho Estranho, velho Esse aqui é do Frenesi, né, velho? Doido Quero testar Isso aqui, cara A gente ativar aqui, a vida não cai Tudo mais, essas paradas aí, doida Eita Não vai atrás daquela putinha lá nas terras baldias Nem fodendo Meu amor, você nem conhece ela Nunca nem viu Como vocês sabem que ela é uma puta? As putas do deserto são todas iguais Ah, tá falando da Jolie Mas ela trabalhava numa padaria A Jill é médicânica Não tem nada a ver uma com a outra Olha, ela vai ajustar minhas juntas pela metade do preço Tá bom, vai Mas leva todas as suas tralhas Porque pra cá tu não volta O que foi que tu viu nela? Na verdade, nada Ela nem é bonita Mas pelo menos não tem um bocão que nem você Ok Ok, né Ai, ai, ai Assalto em progresso Não dá pra pensar nisso agora Eu preciso dormir um pouco Pra que? Sonhar em esquecer todos os problemas? Por mais alguma hora Pode dar Porra Sei lá como que eu chego lá Queria dar uma passadinha ali Talvez chamar o elevador aqui Dê certo, gente Aí já era, né Aí já saltaram tudo, né Posta Ninguém atende O que vocês acham de pichação, gente A hora que dá pra deixar em terceira pessoa é assim, né Veículo Veículo tal Só Opa Apareceu um carrinho ali pra nós E aí Caraca Essa porra aí Batendo o meu produto aqui, velho Eu tenho que levar Caraca Que porra Que esse carro tá fazendo, meu Deus Caraca A espadada pegou no carro Meio que destruiu o carro, velho Furou o pneu Fudeu tudo o carro Qual que é o caminho certo aqui, mano Ah, tá Caraca Caraca Mano Destruiu o carro O barulho do pneu furado Ai, ai, ai Bom, mas ainda tá indo, né Olha o Tzuma Fórmula 1 Nossa Será que é o carro do pneu furado, velho Que ele perde o controle desse jeito Mano Foi mó toquinho leve, tá ligando Como se tivesse puxado o fone de mão, cara Que horror Não sei, né Até onde vai a física desse jogo aqui Pro pneu interferir mesmo Não sei se eles melhoraram bastante, né Mas que modificaram bastante a dirigibilidade Isso modificaram mesmo Ainda bem que pegamos A maior parte aqui é um retão, né, velho O carro aqui tá doido Tentar virar bem de boa Pra ele não sair rodando Que nem o pião do baú, velho Olha isso Calma, carinho Vai lá Tentar virar bem de boa Porque não vai ficar Tentar virar bem de boa É Pra pra ele Tentar virar bem de boa Sacai Ai.. uto Eu sei, entreguei inteirinha, né? Top! Ok, foi, né? Cara, e o Auron lá, nada ainda, né, velho? É, né? Batendo no cara aqui, tá ligado? Eita, porra! Foi atropelado? Ih, velho, a casa vai cair, gente. Caralho, o maluco tava batendo no outro lá, a polícia nem tinha um, né? Aí eu bato, aí a polícia tá atrás de mim agora. Quer dizer, se bem que eu não bati, né? Meio que matei o cara, né? Eita, agora atropelhei outro aqui. Deu merda pra caralho, velho. O suspeito desapareceu. Todas as unidades na área continuem as buscas. O veículo do suspeito foi localizado. Tem que ter um relatório detalhado. Temos uma perturbação em Haywood. A mulher casa tá incomodando de novo? Beleza, a caminho. Ah lá, ó. Saída estilosa. Rapaz. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. O carro da polícia ali. Caraca. Eita, eu encostei sem querer na pessoa, né, porra. Oxi. Ah, porra. Por que que aqui o carro explodiu, meu Deus? Nossa, com a pessoa dentro. Caraca. Caraca. Não, vou trocar de carro. Espera aí. Caraca. Que torque doido, velho. Ei, eles tão cuidando com o meu carro ali, ó. Que eu tenho que levar pro cliente que tá esperando o carrinho. Roubaram o carro, porra. E agora, gente? Teria que atirar no... Eita, porra. Ah, beleza. Terceiro, né? Tá bom. Eita, porra não. beleza né hoje em dia. Será que vai demorar muito para liberar para a gente comprar aqui carro com o início e metrador velho. Queria testar esse esquema. Ah, vai dar meia hora de puta, vai. Só que eu encostei no bumbum dele ali. Esse drop da Twitch quem vincular conta vale para quem joga no PS4 também? Cara, eu não vi nada falando de plataforma, então acho que vale sim. É só cosmético, né? E aí 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 Mandou bem. Eu sabia que você era a pessoa certa para o trampo. Meu pessoal vai cuidar do resto. Vai no local marcado para pegar a recompensa. Não vai gastar tudo em ndx e glitter. E aí E aí E aí Por que? Por que sim, não é não? Treinando, né velho? Caralho, mano frenesia da hora, tem que testar mais numa luta mais cabulosa, né? Vai matar alguém aqui, né velho? Pô, o raid nunca vai ligar para nós, vai ter que ir dormindo mesmo? Curtiu Buda? Bom, tá ok, né? Novo caco favorzinho Que eu sinceramente não sei qual missão da hora tem para a gente fazer O do Phantom Liberty aqui Tem do Auron né, mas ele não ligou mais para nós Aí tem esse aqui, encontre todos os graphics Isso aqui já era do jogo lá mesmo Eu queria fazer secundário do... Da DLC, tá ligado? O Auron não entra em contato comigo, pô Triste Acho que vou dormir Sei lá, dá para passar o tempo lá, né? Dá para passar o tempo, acho que em outros lugares também, mas... Dá uma passada lá em casa Ó, qualquer caso aí Uh, 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 uh... Não tem ideia, velho Ai, 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 ai Bora, Luke Fazer, mandar picos para o Druga ser piloto aqui Pô, mas ele tem lá Aquela XP Podia tirar... Escorpião do bolso, né não? Blancar o cara, velho Ai, ai, ai É, realmente Essa última pintura da Uri ficou feio demais, né? Nossa Nossa, que tem a ver com a história do jogo lá, mas nem lembro direito das paradas Você falou que já tem o dinheiro? Então, eu via falando lá Acho que eu via hoje mesmo Já tem a grana e tal, mas... A Aston Martin pode dar uma atrapalhada nisso aí, porque... A Winners vai querer meio que em definitivo, né? Tem outro piloto da F2, né? Agora Do páreo Triste Ah, finalmente Ei, eu tô de volta na cidade Qual é a situação? E a nossa entrega especial? Tudo certo? Sem atrasos? Enviado Vai passar pelo mar e depois pelo ar Tudo em transporte civil Mas chegou ao destino rápido e sem nenhum dano Algum progresso por aqui? Não mudou nada, eu acho Então tá na hora de eu botar a mão na massa Achar nossa amiga desaparecida E adicionar mais um par de olhos A Alex Ex-membro da equipe está em Dogtown Disfarçada Ela vai ajudar a gente Hum Entendi Entendi Tu tem um endereço? Longshore Stacks Num bar chamado The Moth A hora de ser Combinado Saquei Cuidado da não te seguirem Agora sim Agora sim Hum 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 Nossa, um pouquinho longe É isso mesmo, cara Atenção habitantes de Dogtown Aqui é Kurt Hansen Lanterna dos Afogados Agora vai aparecer mais missão? Ah não, essa aqui é a da principal mesmo Ah não, essa aqui é a da principal mesmo O que vem e faço? O que vem e faço? O outro tiranteio Carro que entra aqui, mano Nossa, você vê o coice que ele dá, cara Uma aceleradinha de nada Nem sei se passa, tá ligado? Definitivamente não passa Muito... Eita! É o carro do Bottas, velho 87, olha lá Ixi Já mandou o MDS do Zaza aí, mano Não pode nem brincar, gente Calma Nossa Ficou sabendo? A Lina Malina lançou uma ND nova Que foda, amiga Ela ainda tá gravando na Star? Com certeza A guria representador que tá ao demais Ô um caco viradão Tem de corte O Taylor foi reforçado pela Marta Pois é Não dá pra ouvir 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 Hum, acho que o trailer eles estavam aqui Tomando um cafezinho Não foi não Apesar que tá ali Mas não sei Pera aí, gente Rapidão Belezinha Vamos lá então Cadê, cadê, cadê Pera aí Cara, que bela Que aconselho Dá um pé na bunda desse trouxa logo A prioridade na sua vida é você É É Eu acho que você tem razão Enfim Eu preciso ir Se cuida aí Relaxa, meu bem O melhor da vida ainda tá por vir Você tem muito mais valor Ih, você arrasa Caralho, Super Noca é gigante Daqui a pouco volta, Oxinho Vai querer o que, bonitão? Dá pra levar esse par de pernas aqui pra casa? Tá quanto? Ó Surpreenda-me O que será que vai vir, hein? Lá vem preto Já tô sentindo que tem caroço nesse Angu Há sete anos uma operação deu errado A Mayas me largou pra morrer Disseram que eu me vendi pra Arasaka A Alex nunca soube da verdade Pode ficar complicado Ih Mas você e a Alex eram próximos? Eu liderava nosso grupo em Night City Ela acabou presa aqui em Downtown depois da guerra E a Alex foi porque eu virei a casaca Tá entendendo aonde quero chegar? Vamos lá fazer um desenho O que é o desenho? Berserk ou Ataque? Ataque of Titan? O que? Berserk, pô Berserk É, tá mandando pra fogueira, pô E não passou pela sua cabeça falar isso antes? Sério, Reed? Porra, cara Ué, eu tô falando agora Já tô perto da entrada Ok, né? Compreensível E prontinho Aproveita, meu bem Valeu É a sua primeira vez aqui, né? Você já conhecia a Dogtown? Ai, puta merda Ela é a Alex? Eu tô procurando a Alex Entendi Você tá na lista exclusiva do pessoal que a gente não atende aqui Dá meia volta e vaza dessa merda Vou tomar um gin tônica Pode ser dose dupla Ele tá comigo O clima ficou tenso, hein? Que cara de pau, viu? Beleza, rapaziada A gente vai ter que fechar por hoje Caraca Não arredo o pé daqui nessa porra Ah, qual é? É sério? Climão, hein, gente Pra fora, todo mundo Agora Alex Caralho É ela mesmo Tente anos nesse lixo de lugar por tua causa, Reed Eita Caralho, velho O Reed não tá me entendendo Já você A Myers mandou a gente Tem uma missão em Dogtown É a Mística, tá ligado? Com ele Só pra deixar claro Há sete anos Esse babaca Traiu todo mundo Não Há sete anos eu recebi ordens pra sumir E você só ouviu uma parte da história Tive que levar a culpa Não teve outro jeito E é pra eu acreditar nisso Simples assim Porra, sai da minha frente Vocês dois É, eu entendo Você e o Reed Tem bastante roupa suja pra lavar, pelo jeito Continua desse jeito E vai passar o resto da vida Nesse buraco dos infernos Você tá tentando me ameaçar? É isso? Não Precisamos de você Mas talvez você precise mais da gente Caralho, preciso fumar Você devia sentir vergonha, Reed Que porra foi essa? Ela acabou de mudar de aparência? Disfarce metantrópico Disfarce metantrópico Cooperação entre FIA e Militech Tínhamos acesso à tecnologia de ponta Pode ficar complicado Pois é Pois é Deixa comigo Me dá um minuto Você vai falar com ela? Alguém tem que fazer isso Melhor que seja eu Podia esperar eu terminar, né? Dá uma escarrada na bebida do Reed Pra compensar Ele saberia Pode ser cachorro velho Mas o faro é perfeito Nem cuspe passaria batido Caraca? Os novos Estados Unidos querem a gente de novo, né? Missão nova? É, pois é Então Manda bala Conta pra mim Então Você aí Tô vendo a Alex de verdade? O que que você acha? Sei lá, e faz diferença? Ninguém nunca ligou pra Alex de verdade E se eu ligar? Aí é problema seu Agora desembucha Me fala da missão Uma agente da FIA sumiu O Reed e eu temos que achar ela E do nada A FIA lembra que eu existo Você conhece Dogtown bem melhor do que qualquer outro agente Agente? Então você não é a da FIA? Aqui E como é que você se meteu nessa história? Pois é Fez o juramento e tudo, né? Eu não recebi guarda de honra nem placa comemorativa Mas fiz um juramento pra presidente em pessoa E por isso você tá se achando um de nós? Tá bom, agente especial O que a presidente em pessoa prometeu em troca, hein? O lance é só fazer essa operação e eu tô fora Eu não contaria com isso, não Eu tô na mesma caralha de missão tem sete anos já Tô trabalhando aqui com o comércio de armas e tecnologia desde a guerra Minha única missão E tô indo muito bem Olha, eu já não tenho tanto tempo assim Começa sempre do mesmo jeito Você faz um favor e te prometem outro Às vezes eles até cumprem Isso até eles te carcarem com tudo Essa missão significa muito pra você? Porque parece que você tá esperando alguma coisa A questão é, o quê? Sobrevivência A mulher que a gente tá procurando tem uma coisa que pode me ajudar Eu só tenho que achar ela Ah, e por coincidência a Myers também tá procurando ela? Quem é essa mulher? Songbird Puta que pariu Vou ter que fumar outro pra processar isso Ela também tá banida? Ela também tá nessa lista de gente que tu não atende? Ele nunca te contou a história toda, né? Que história? De uma missão que deu merda A que fez o Reed sumir e me deixou presa nessa merda de buraco por sete anos Esses foram os agentes da missão O Reed, a Songbird e eu Ele não te contou isso, né? Ah, que maravilha Fala aí, tu acredita em coincidência? Sei lá, no destino? Porque se usar as mesmas variáveis em outra equação Adivinha? Vai dar o mesmo resultado Merda pra todo lado Olha, você é aquele traidor de merda tirar uma sorte grande Porque eu tenho o mau hábito de repetir meus erros Cara, esse jogo pode ter o problema que for, né? Mas, porra... É bonito, né? Não só graficamente, mas... A estética e tudo mais, né, cara? Muito bem feito, né, velho? O rapino contou a língua Caio? Foda-se Fala pro Reed que eu cansei de gente me avacalhando Esperando que eu baixe a cabeça pra tudo Do meu ponto de vista, conta como um favor Uma negociação Eu quero uma coisa bem específica em troca Fala aí E o que você quer? Mônaco? Porra, eu quero andar pela Riviera Encher a cara de champanhe Num iate Como uma doquina Quer achar a corrida? Quero me aposentar bem, sacou? Uma missão diplomática num lugar top Chique pra caralho Onde dê pra comer fruta do pé E a demanda de trabalho seja zero Acha que consegue isso? A missão veio direto É, o Reed vai dar certo Se é isso que você quer O próprio Reed vai te levar pra Monte Carlo Beleza Pode falar pra ele que eu tô dentro Preciso de mais nicotina Antes de olhar pra aquela fuça Valeu, Alex Quer pegar um autógrafo com o vovô LeClec? E aí? Você não me contou tudo A Alex quer se aposentar Da vida de espiã A Alex ainda se importa com você Ela tá disposta a fazer tudo pra sair daqui Ela ainda se importa com você de algum jeito Ela ainda se importa com você Com a Songbird Tem certeza? Achei que conhecia ela Depois de ter sido superior dela Eu nunca achei que ela admitiria uma coisa dessas Não admitiu Não de cara Só pediu uma coisa Aposentadoria E num lugar cinco estrelas Então, Reed Tu quer alguém pra segurar tua mão e te levar num passeio em Night City? Vim até aqui porque confio em você, Alex Se você diz Tá dizido, né? Ó É um Bird Ouvi dizer que é pra procurar ela A Song sumiu Deve tá aqui em Dogtown A gente tava se comunicando A Song se aventurou no ciberespaço e foi atacada Logo depois sumiu É o que a gente sabe A gente precisa de um trilha-redium que passe o dia todo analisando dados e descubra pistas Tem alguém em mente? Viu que slider laguer? Devia ter imaginado Sumiu há um tempo, mas eu sei em que buraco tá esse rato aí Ele vai ajudar a gente? Você acha que esse cara vai ajudar? O slider? Hum Não dá pra saber O cara é um bandido Sem escrúpulo Nem princípio Tive que apelar pra ele trabalhar pra gente Dessa vez você vai ter que apelar um pouquinho mais Quem é esse tal de slider? Slider? Pode me falar dele? Um garoto voodoo renegado Assassino que virou informante Um merda Fora da rede ele é um cegueta Lobo occipital danificado Nenhuma quiroche resolve Você deixar um cego fugir? Como uma agência dessas perde um cego? Ele se escondeu com os amigos haitianos E opera um esquema enorme de daemon e tecnologia Você acha que os hackers de Night City são de Kabuki? Nada Estão lá só pra passar os produtos adiante Por que vocês não prenderam ele? Você disse que o slider sumiu do mapa Mas mesmo assim sabe onde ele tá? Porque ainda não pegou ele Ah, sei lá Talvez eu só estivesse esperando uma oportunidade O slider nunca foi uma prioridade Não se mete na minha vida Certo Ei, vamos lá dar um oizinho pra ele? O esconderijo do slider fica no que era pra ser um spa em Luxor Heights Já te passo a localização A gente se vê lá A Alex e eu precisamos colocar o papo em dia Tá bom Só não entra num arranca-rabo Preciso de vocês dois vivos e bem Tá bom então Então bora Cara, eu queria desmarcar aqui Eita porra quem voltou John Wick Rosqueiro Então o que que tem? Tem alguma coisa especial? Até que combina né A coisa mais bonita nessa merda de Dogtown É um monumento aos mortos A salvadora chegou gente Ainda não entendo essa idiotice de símbolos e gestos vazios É verdade né Às vezes eu esqueço que o cara morreu né Ai 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 Porra, eu acenderia uma vela pra tu Se eu tivesse uma Porra, tô vendo que tô sentimental pra cacete hein Quando eu vejo esses dois, o Reed e Alex Eu já passei por uma situação parecida Empatia vindo de você? Eita Empatia por gente aleatória Johnny Silverhand Ih, tá na cara Qualquer pontinha de amizade que eles tem vai desaparecer Pode não ser agora, mas logo logo É, ele podia ter falado a verdade pra manter a amizade né Mas não, o egoísta do Reed foi e seguiu as ordens Amizade e TV, uma coisa não exclui a outra Você só diz isso porque nunca teve amigos Só tá dizendo isso porque nunca teve um Tchum de verdade É, tive sim durante a guerra Deixar eles pra trás e ir embora Foi muito difícil Aham Pensa, quantas vezes você tá disposto a tomar no rabo até parar de confiar em alguém Ah, eu confio no chat até hoje e toda vez eles tentam me enganar nos jogos Incrível, velho Eu não sei até quando isso vai durar não Quando você quer chegar Qual o sentido disso tudo? É, troca em alguém por um país ou nos corpos Quantas vezes tu vai servir de escudo pra esses filhos da puta em nome de promessas vazias? Tem que pensar bem nisso quando olhar pra aqueles dois Oxi Mandou um arigatô Ai, ai Primeira regra Polícia não entra Aqui eles levam bala na cabeça Segunda regra Nada de golpe Qual é? O que que tu quer? Tua pegada é boa Hum, vai comprar alguma coisa? Credo Não quero mais Tô procurando umas armas Tem alguma sugestão? Tenho, compra o que tu quiser e não me faz perder tempo Credo A mulher dormiu de calça jeans, foi? Eu recebo pra ficar de papo furado Se tu quer uma arma confiável, é o que eu vendo Eu não vou perder tempo falando mais do que isso Caraca Meu Deus, calma cara Ai, ai, ai Dati, você ficou sabendo que hoje você foi considerada salvadora? Dano térmico Podia trocar né, nossa Nossa granada Cara, eu sou muito pobre no jogo mano Pode ser interessante hein, acho que vou pegar uma explosão mesmo Qual que é a diferença desse aqui Pra esse aqui Atinge inimigos com a explosão de xilhas 4 metros 459 Dano físico, dano físico Ah, qual que é a diferença entre esses dois aqui? Ah, esse aqui eu acho que é Ah tá, esse aqui é pra criar mano Aqui é a A A Blueprint dele né Olha isso, eu não Não mexi aqui Ainda não Cara, tem muito que mexer nessa build Criação né Será que tem alguma coisa top hein? Pra criar velho? Nossa, pior que mudou aqui também pra caramba né? Eu não faço ideia de como mexer nisso aqui Componente insuficiente Granada Dá pra eu criar essa aqui Ah, nariz do Do Zob Mano, do Bozo Vou criar Aquela granada ficava no nariz dele né Hum Olha aí ó 459 de dano Mas não tem dano de xilhaço Mas Vamos lá Nariz do Do, do Bozo Veio Hum Obrigado por passar mais um dia com o WMS E essa é pra você ganaiador Polícia esteja com esse dia ao WMS E o seu claro projeto esteja Corpo é o caralho Corpo é o caralho Corpo é o caralho Ah Só não olha pra trás Boas vindas É aqui que a magia acontece Se está atrás das melhores roupas Chegou no lugar certo Você gosta de filme? Ah Por que? Deve ser a causa dos pôsteres, será? O que não falta aqui é cartaz de filme Ah, é isso mesmo Ah, é verdade Eita Inclusive meu sonho é fazer um documento de filmes Um documentário sobre a vida em Dogtown Boa sorte aí Ei, é um assunto legal A maioria das pessoas de fora não sabe como é a vida aqui É melhor do que ser escravos dos corpos Isso eu garanto O que que tá na moda em Dogtown? Sabe, eu já trabalhei como designer na Edge Aprendi uma coisa importante lá A roupa que você usa é uma ferramenta Não importa que vida você leve E em Dogtown a praticidade reina Não Eu comprei Foi sem querer, velho Caralho, um clique já? E já era, velho Pô, não pode ficar gastando dinheiro, velho Acho que é só deixar o mouse em cima e apertar o V Eu queria ver, tipo, prévio assim, ó Ah, aí, ó Tipo isso, tá ligado? Pô, mas cliquei sem querer lá E eu não sei onde foi parar, velho Pra eu devolver Pra que aceita a devolução? Aí é foda, né? Isso aqui é o que eu tenho, né? Top Esse aqui é do Johnny Essa jaqueta aqui é da hora, hein, velho Caraca Entendi, pô Cara, as roupas desse jogo aqui, elas não são muito legais, né? Tem umas bem legais, mas... A maioria assim é roupa bem... Sei lá, né? Bem... Sei lá O David é do anime lá Esqueci o nome do protagonista, cara Lembro da... 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 da Lucy, da Rebecca, mas dele não Olha lá, olha lá Perdi dinheiro, ó Comprei uma... doze mil Nem foda Ah não, pera Ué, eu ganhei dinheiro Eu não tô entendendo mais nada Que que é isso aí, mano? Apesar de se ouvir, agradecer mais uma vez pela assistência rápida de resgate da Felina Curto americano que você encontrou recentemente Tá falando da presidente lá? O... O bagulho ficou de cara aqui, ou eu tô doido? Eu acabei de comprar sem querer essa pôr de jogo Hã? Como assim? Sem querer, cara? Oxi Ai, ai Ué Vai, dá pra pedir em bolso, não dá? É que eu acho que o Playstation lá, até pouco tempo atrás, não tinha, né? O bagulho de em bolso, mas agora não tem? Sei lá Eu perdi toda a grana que eu ganhei, de novo lá Se tu quer emprestado, não vai ser comigo Nunca mais Eu acho que eu vou lá, gente Aquelas caixas de munição, pans e pá Sério? Que o cara viu? Viu Viu mais ou menos, mas viu? Poxa Que mentira é essa? O cara que eu ataquei morreu? O vagabundo Todo mundo mirando no alto Todo mundo mirando no alto Que maravilha Mói 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 Caralho Nossa, tomei chuma de danos, hein? Vou tomar cuidado aqui Rapaz Nossa, tinha mirado certinho na cabeça Acabou a bala, velho Mais 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 Continua atirando Ó o zombie aí, ó Uh Pelo flanco Caralho Ah lá O bagulho de choque, né? Da arma Top Eu rode logo Volte a cabecinha para fora aí, champs Nossa ricocheteou nele mesmo a bala né velho, muito massa, cara Tá, vamos lá pegar nosso prêmio lá velho Ih, caralho, como que era mesmo esse batonho aqui? Ae, de boa É, tem um carrito pra gente pegar Uma motinha Oh, caralho Pode nem roubar em paz, tá ligado? Essa espada é referência a The Witch? Não é não, é do The Witch Ela sobreviveu todos esses anos aí Mas ó, jaqueta também é do The Witch né Não é nem referência não, agora é explícito mesmo É a mesma espada eu acho Porque a... Meio que pode ser, é o mesmo mundo né, eu acho Não tem lá no The Witcher 3 lá, que antes saiu Cyberpunk A City tinha imaginado o mundo distópico lá Aí meio que descreveu Night City velho Muito doido né Antes do jogo lançar Muito antes né Na verdade é, muito antes E ó, jaqueta ó Precisa jogar dia 2 e dia 2 pra gente poder pegar os drops Dia 2 e 12, deu dubro Aí é foda Pô, mas dia 2 e 12? Vai pra mó longe, tá ligado? Tem que deixar a live de rerun no Cyberpunk Aí vocês pegam os drops, tá ligado? Ó Na verdade eu não peguei o Sand Vista lá né velho Qualquer um pode colocar esse o Sand Vista Ou tem que ser um medicânico Específico Nossa, eu até esqueci do tempo velho Nossa, que otário Exatamente, ternei Podia ter sido melhor V, bem melhor Mas vou relevar porque eu tô de bom humor Obrigado pela ajuda V O Jun vai dar o toque final Tô começando a achar esse tempo meio curtinho Caraca Acho que eu vou ver o bagulho do medicânico aí Colocar o Sand Vista Tia, o que que era que dava pra gente fazer? Câmera lenta lá? Tinha o bagulho do carro O que mais? Acho que alguma coisa com a espada também Deixa eu ver um negócio Ah, ele sai deslizando O bagulho de sair meio estiloso Tem que sair com câmera de terceira pessoa né Ah, se bem que eu tava em terceira pessoa Ele já muda né cara Aí não dá pra ver nada Tô viajando Ah, nossa Que porra é essa né Um carro que não tinha renderizado ainda Ficou de carro ali mesmo Sou folgado Ó, tem um carro de rico Comportar que nem rico né Ó Tô viajo Tô... Ah Será que você tem o meu需要? Oh Saudações Cadê? Qual que eu tenho que colocar lá pra tempo Bagulho, uns negocinho doido, gente? É no sistema nervoso? Cadê? Eu não manjo não, mano Onde que era? Nossa, que dá mãozinha aqui É, acho que depende mesmo, né? Qual que é a gente se cola, né? Hum, tô começando a achar Que, sei lá Tem uns pobres, não atropelei Ninguém não, pô Igual o Thor, caralho O cara buscou longe Galera, é, bagulho lá do Sandivista, velho Onde que eu pego? Onde que eu pego, sei? Será que eu já tinha visto uma vez? Eu não sei do que tipo que é, mano Puro ao matar Mas isso aqui é bom, hein? Tem uns bagulho mó doido aqui Ah, será que é o sistema operacional? Ah, então faz sentido, ó Sandivista Ah, esse aqui mesmo Esse aqui mesmo Aperto o E Para desacelerar o tempo Em 20% do tempo Você não sofre lentidão Chance de mitigação Nananã Porra Tinha que ser esse aqui, né? Mas, nossa Aumenta muito o bagulho ali, velho 70% do tempo Esse aqui já 30% Dá para a gente equipar Esse aqui, velho É o mesmo nome da série? Que você não vê aqui, ó Como que chama aqui? A parte que a gente sobe, né? Para liberar mais Mad running Vantagem Vantagem Habilidade Até que permite Olha lá Cara, claramente É o protagonista Chamava David Eu não lembro Não lembro o nome dele Falou aí Acho que é, né? Muito massa Esse aqui Desativa Diminuiu em 50% Acho que vou pegar esse aqui Aí dá para usar Se eu melhorar O que que faz aqui? Recarga Diminui 5 segundos da recarga Vale a pena É o David, né? E aí, Luiz Salve, mano Tá, agora vamos testar essa parada Desacelerar o tempo aí, gente Que é aquele O do frenesi Que a gente viu Que nananã Lá Até que Se bem que agora Colocando esse aqui O do Frenesi Não vai funcionar, né? Peraí Já que estou gastando um monte com esses trecos aqui, né? Bem que eu acho que o O que é legal É desse que você vai encaixando os chips lá do Pedro, né? Para ter vários husks Mas você perde isso, né? Mas Vamos testar, né? Para ver qual é que é Caralho Quem está falando em polonês aqui comigo? Bom, vamos lá para a missão, então É o capitão Tem o serviço dos grandes Me encontra na represa do Santo Domingo Esqueci de falar Pode suspender as outras entregas Por agora Esse serviço é prioridade Pô Fiquei curioso Ops Cadê? Não tinha que marcar nada no... Aqui para mim, não? Cara, o Auron nunca mais, né? Nunca mais... Falou comigo, velho? Estou esperando o cara entrar em contato até hoje É foda Que porra é essa, velho? Ué, não faz nem sentido, cara Algumas reação do cara Estranhão Não sei se são manjão do jogo aí, gente Tem como Tipo Deixar a câmera acompanhando o carro aqui Que nem no GTA Por exemplo, aqui Tipo Eu tenho que ficar virando o mouse junto Tá ligado? Tem como deixar dinâmico Ela é acompanhando o pança Esse carro é muito doido, velho Mas tem uma aceleração de carro elétrico Parece Pera Não, é aqui mesmo Achei que ia ser por baixo Eu não me dou muito bem com esse... Com esse GPS, não, gente Ai, 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 ó Errei já Errei? Não, né? Não sei se eu tô no lugar certo Eita, porra Caralho, mano O gold do nada Chegou com uma caralhada de zubi aí, mano Não sei nem quantos foram, mano Dez zubis de presente? Meu Deus do céu Salvou dez pessoas Dos ADs aí Caralho, mano Acho que ele trocou, né? Um pouco de gold Pro zubi Valeu, gold Tamo junto, velho Nossa Rapaz, aí agora dá pra... Aqui, ó Dizer que tá andando esse carro aqui De verdade, né? Nossa, eu lembro desse lugar aqui Acho que arranhou um pouquinho aqui, né? Valeu, gold Boa noite, velho A Klimber ganhou o zubi Aí sim, hein? Uau 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 Uau, não era o cliente Top dele lá, pô Teimoso Sim, é ele mesmo Carasaca vai ser punk Tem alguma dica? Hum, melhor ir à noite A segurança reduzida O Daniels vai te dar mais detalhes Beleza, é só isso? Hum, se conseguirmos isso A criançada de San Domingo Não vai passar pelo que eu passei Bom, eu tô precisando de um trago Só me deixa aqui um pouquinho De onde será que eu já ouvi isso? Todo mundo que fala Ai, eu quero ficar sozinho Na verdade, quer ouvir o seguinte Aí, tá tudo bem contigo? Porra, eu vou ter que te explicar tudo mesmo? O Tchum tá precisando botar pra fora Só não sabe se expressar Bota pra fora, Tchum Mamã, você tá bem? Você tá esquisito Meio pra baixo Ah, o Coringa é o capitão aqui Precisa de um tempo Ele já volta Sabia que eu cresci aqui em Santo? É, eu e o Daniels Sabe do que tínhamos mais medo Quando crianças? Sei lá, de não fazer sucesso Como dupla de sertanejo Tô expirando, V É, a perna retórica Acho que não era de monstro Debaixo da cama Hum, infelizmente não O maior medo Era um copo d'água Às vezes Dava defeito nos filtros Todo gole podia ser o último Tô falando de câncer Artrite Crianças com articulações de 70 anos Tudo numa porra de um copo d'água Todos os dias Anos a fio Essas casas aí Porra, tinha que ser Arasaka de novo As fábricas da Arasaka despejavam químicos nas águas subterrâneas Aqui desde 2061 Por um bom tempo Ninguém ficou sabendo dessa parada Caralho, tinha que ser Caralho, foi muito ruim então Foi não, ainda é Todo mundo aqui perdeu alguém Toda criança tem alguma doença Algum distúrbio Eu e o Daniels Não vamos chegar na velhice Esse equipamento médico Vai ajudar os doentes, né? Vai aliviar um pouco O sofrimento deles Mas o mais importante É que o pessoal vai ver Que alguém ainda liga pra eles Um pouco de alívio Na vida desses pobres coitados Roubando pelo bem maior Contra esse sistema Que descarralha tudo É melhor você ir agora Não nos decepcione Vou deixar Caraca O cara até que é Gente fina Posso pegar esse carro aqui emprestado? Será mesmo? Pior nesse jogo Aqui não dá pra confiar em ninguém Oxe Já deu velocidade máxima do carro Porcaria É, tô ligado Que eu tô com o olho ardendo aqui Cara Nossa, tô coçando muito Do nada começou a arder muito Meu olho Já tá vermelhão Nossa senhora Caralho, velho Eu não sei se dá Ai, ai Ficou vermelhão? Não sei Nossa, tá ardendo, velho Vou precisar de um implante Logo, logo Ah, lá é do nada até Vou ter que passar no medicânico Não é Eu vou dar uma lavada Passar um colírio Ó A panã Caralho, mano É difícil conversar com ela, velho Na moral É só textão Ela mandando textão Eu mandando textão Caralho, aí ó Tipa do olho, ó Ai, ai, ai Use the bridge Ai, ai, use the bridge Ai, ai, use the bridge Nós estamos nessa merda juntos Então me escuta bem Pra gente não afundar mais É difícil não ver o alvo É um caminhão grande Pra caralho Tem até foto aí Cuidado Que tem bastante guarda Da Arasaka por perto Mandando localização Entendido Policial É um par de noite Mas, boa Podia colocar a parada Lá de camuflagem Pra essa missão Negócio é só pegar O caminhão ali E vazar, velho Ninguém nem vai ligar Se bem que ainda nem começou, né A gente vai ter que falar Com o cara aqui Achou o porto, né Beleza Então vai que é tua Sabe o que fazer agora? Quem da tua equipe Tá aqui contigo? Toma no cu Eu te falo Te pego E você joga o meu na reta Porra, fica na tua Não é da tua conta, velho Que isso? Tá muito nervoso, velho Cara, eu sei que você tá nervoso Mas seja profissional, valeu? Ninguém quer brigar aqui, não Pode parar com essa psicologia de merda Agora escuta Cuidado com a segurança Acha o caminhão Behrimbo Com o logotipo da Arasaka Você tem a foto Não vai vacilar, hein? Quando você pegar no volante A gente bloqueia a comunicação Pra dar tempo de você fugir Antes de chamarem reforços E lembra A mercadoria é prioridade Intacta Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Agora vai, eu vou ficar na escuta Voltei, gente Parou de arder o olho Ah Caralho E agora? Vai passar ali E vai disparar a alarme, né? Será que eu tô sem Sem nenhum chip, mano Pra desativar as coisas Tá ligado? Tá quase vendo ali Você não tem uma arminha silenciada, né? Cadê? Posso pôr o silenciador ali? Tem que olhar depois Alguma sniper Que depois eu fazer umas modificações Colocar Silenciador e tal É que isso aqui mesmo Que eu coloque o silenciador Não vai matar Rápido, né? Nossa, adoro mirazinha assim, velho Nossa, adoro mirazinha assim, velho Será que dá pra destruir pelo menos a câmera? Será que eu não tenho mais rasca? Queria saber se eu consigo pular ali, velho Ah, não tem mais pulo duplo Queria saber onde foi parar meu pulo duplo, mano O que eu tinha? Não tinha? Era algum dos chips, não? Era bagulho de perk ali, né, velho? Fudeu, 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 fudeu Dá pra desativar umas paradas daqui de dentro Fudeu, fudeu, fudeu As unidades médicas movem Capitão Akuma Age Goals, hein? Caraca Tá, beleza Desativamos alguns trecos aí, né? Mas nada demais também, né? Oxi Oxi Por que que caiu desse jeito na escadinha, mano? Alguém me explica? Resultou a build e não colocou de novo Onde que era mesmo? Que colocava o bagulho do pulo lá, velho? Peraí Era do relic, né? Esse aqui que eu cheguei a tirar algumas coisinhas Onde fica o bagulho do pulo duplo lá, velho? Ó Aproveitar e colocar esse aqui, velho Tem que querer alguma coisa aqui, velho Tem que querer alguma coisa aqui, velho É, realmente Não lembro Não lembro Tá, vai ser foda isso aqui, né, gente? A gente tá sem nada pra fazer camuflaje, tá? É só desacelerar o tempo, basicamente Vamos lá, né, mano? Caraca, aqui a treta Relaxa, vai, vai, vai Vambora Nossa, tá da hora essa metralhadora aqui Nossa, tá da horinha essa metralhadora, velho Caraca Ó o Zod Nossa, isso é muito louco Isso é muito louco, velho Na moral Não quero Vou te explodir Vou mijar na sua lábide quando isso acabar Estamos sendo atacados Ah, caralho Agora é o É o E, né, velho Pra ativar o bagulho Tava pegando com o E antes as coisas, né? Eu tô doido Morre, caralho Vai de lado nele Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu vou desligar pelo menos então, né? O cara ainda tá vermelho lá. Vou garantir que não... Não ligue mais essa merda. Eu vou investigar. Deixar isso aqui recarregado, né? Ó, zoz! Massa money. Me É legal que tem uns purpurinos, papel fechinho aqui, sei lá não tem coisa nada a ver. Mas, sabe o que é legal? Não tô achando nada de Caminhão aqui, velho Pô, tinha que ser um desses aqui, não é? Encontra o caminhão da Arasaka no navio Cargê Mas tipo... E já dá pra sair dali, né? Dirigindo Ah, acho que é esse aqui Tá, tem que tomar cuidado Porque tem remédio, né? As paradas sim, né? Pô, mas aí é foda, né? Salve o Daniels Opcional Caralho, onde que ele tá, meu? Parece que ele é uma otária, né? Atirem, vamos lá Vamos Misericórdia Vamos Vamos Vamos, fi, vamos De nada, velho Mas assim, 100% errado ele não tá, né? Ele tá cheio de remédio aqui pra levar pra galera, né? Talvez agora seja um pouquinho complicado, cara Porra Porra, a encomenda Agora deve tá toda fodida Você tá imbubando no porto Vem logo pra cá, caceta Vou colocar um controlinho aqui, né, velho? Agora acho que o bagulho O bicho vai pegar, velho Poxa De onde saiu esse carro da polícia, velho? Esse drone é o dele, né? Mas não for da polícia, tá de boa Nossa Nossa, a roda da frente ele não vai soltar, não, velho Tá maluca? Caraca, velho Calma aí, polícia Vai estragar os remédios, pô Acho que um civil ali se lascou, velho Só acho Pelo menos não tem nenhuma barrinha, alguma coisa do tipo, né? Levando remédio pra salvar algumas pessoas, mas matando outras no caminho, né? Ai, ai Travou pra vocês aí? Vem Ih, rapaz Eu sabia que você era a pessoa certa para o trampo Ih, caralho, ai, caralho Não Tem alguém vendo nós Não, foi embora? Ah, tem um carro da polícia ali, mas estão procurando ainda Parece que não Acabou, né? Bom, vamos saber É, rapaz, tá de boa Não, não tá, não Desiste, porra Quase explodindo o carro desse Cadê? Eu não tinha aquele bagulho de hackear o veículo? Ah, gente O que eu escaneio no controle? Eu não sei escanear no controle, velho Peraí Vou no teclado e mouse aqui Eu não tinha que colocar alguma coisa para rasquear o bagulho? Mas dá para a gente diminuir o tempo aqui, ó Estamos fudido Não é, não? Pronto Ai, ai Ah, não Acho que eu dou rasque para rasquear veículos lá Acho que eu tenho que... Deixa eu ocupar mais um pouquinho Alguma outra coisa lá Eu estou muito perdido, cara Tem muita coisa nova Cara Inteirinho, velho Olha isso Ficou um... Caralho É, Twitch ficou tanto tempo assim, travado Sério Pô, mas deu tudo certo, gente Vocês perderam aqui uma aula de gameplay Caramba, majestade Essa foi por pouco, hein Chega Vamos Nick, checa o bagulho e descarta o caminhão Claro Parecia que o Daniels não estava nem aí Se ia viver ou morrer Aqui em Sandomo Todos perdemos para Arasaka O Daniels perdeu até mais do que os outros A parada foi séria Mas e o Daniels? Ele falou contigo? É Ele está vivo Mas está puto Perdemos umas paradas Por causa daquele bloqueio Eu não podia deixar o cara lá Podia Mas não deixou Saquei O Daniels está vivo Mas o bagulho já era Não dá para ajudar todo mundo, né Escolha Ih, rapaz Sério? Não é justo da sua parte, capitão A vida em Santo Domingo é assim Estou te dando um carrão pelo seu trabalho Tem um espumante no porta-malas Você merece Obrigado pela ajuda Valeu, Helio Capitão Se cuida Caralho Era para deixar o cara se foder lá Então mesmo Esse carro que eu ganhei Nossa Era para ser um Jaguar Eita Caralho, velho Por causa das chuvas aí? Que ficou sem luz? Foda, hein? Vai abrir lá, meu pastor? Valeu pelo resumo Ah, ganhei um carro novo Pelo menos Não é o que eu queria ali Mas está bom, né? Ó Ah, tem arma esse carro Não faço ideia de como usa Mas Mas tem Ação bloqueada Aqui, ó Alguns carros são equipados com diversos arsenais Como metrador ou lança-mísseis Segure para atirar Por padrão, a mira travará inimigos automaticamente É possível ajustar essa opção no menu Aí sim, hein? Tarde mais para lá e vir Agora então a gente tem arma, gente Top Carrinho com arma Caralho Olha Gostei Gostei Poxa Ué, esse carro não tem rádio porque tem arma? Aperta aí para recarregar, tá? Ué, é possível? É, nem aparece bagulho lá de rádio Oxi É, mas acho que a gente perde a rádio Que triste E aí, gente Arma ou rádio? O que vocês preferem? Caralho 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, mata mesmo. É só para ver se matava. Nossa senhora. Parece no Mad Max agora, velho. Tinha um jogo ruim lá, velho. Que dava para atirar com um carro assim também. O que era, velho? Nossa, um jogo bem chatão, velho. Nem o Zazaq quis terminar também de tão ruim. Não, não. Era um jogo recente até, ano retrasado, eu acho. Nossa, cara. Que era tipo de uma franquia e tal. Que até fez sucesso, acho que na época do Playstation 3. Mas que foi bem meh, velho. Assim, tipo na pegada do Sims World assim. Um jogo até clássico e tal. Mas que foi muito ruim. Aquilo ali, né? Ele não sente nada. Bandido. Caralho, velho. Caralho, velho. Agora eu queria lembrar o nome, velho. Não, não era Crackdown, não. Espero que ele tenha ficado aqui plantado. Pelo jeito, tu e a Alex estavam precisando botar o papo em dia. Hum, pois é. Tem um visual meio punk. Mas tá tranquilo agora. Vamos lá. O tempo é curto. É tipo um mundo aberto assim. Nananã. Caraca, velho. Acho que o Pastor jogou também. Era da Bethesda daquele jogo? Não lembro. Era de uma publisher grande. Nossa, tem que lembrar o nome daquele. Era pra chegar com uns pés no peito. É. Isso aí, mano. Eu diria que é moleza. É só descer o cacete e entrar. Prefiro evitar bagunça. Mas se você prefere desse jeito... Que tal? Presta atenção. Quando eu falar buchido, o pau come. O que que é? Ai ai. Aos up? Ei. Jogando assim, porra. Mano, é stealth, né, velho? Aqui é... São covardes? Recarregando. Que porra aquela, velho? Não sei. Ah. Tem que destruir mesmo. Agora vocês se f***am. Ele não falou buchido, né, velho? Preciso recarregar. Pô. A galera tá tudo em cima de uns trecos aqui, mano. Aí, ó. Ai, que bagulho pra explodir ali, hein? O servidor tá resfriando. A porta tá vulnerável. Já era pra ir. Você dá pro gasto, hein, velho? Claro, pô. Um. 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 Ai, 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 ai sim, hein? Eu sei, tô sentindo aqui. Foi? Mandou bem. Opa, não, já era tudo, né? Aí sim. Ah, não, não acredito que eu tô sobrecargado de novo. Mano, eu tenho que ver depois coisas pra... Tem pra aumentar? Poder carregar peso, velho? Meu Deus do céu, velho. Ah, mas também, caralho. Faz um tempo, hein, que eu não vendo os trecos. Ai, ai, ai. Pera aí. Só de arma. Ó, esse rifle aqui, que eu peguei, eu nem vi. Acho que pode ir pro saco. Isso aqui também. Isso aqui não, né? Ah, isso aqui eu quero dar uma olhada depois. Essa Massamuni. Hum, hum, hum. Só pistola aqui, quando que eu peguei? Que eu nem vi. Pera aí, deixa eu ver aqui. Hum. Tem mais dano, é um pouquinho mais lenta, mas tem mais alcance. Ah, aqui eu tô, tem chance de crítico maior. Mais penetração. Pô, essa aqui precisa... A chura? Inclusive de precisão inteligente. Pô, que pena. Pera aí. Aí dá pra colocar modificação. Essa pistola aqui. Pistola inteligente também. Aí é foda. Não tem um bagulho pra colocar nela. Deixa eu ver essa aqui mesmo. Vou pegar essas tranqueiras aqui. Qualquer coisa a gente quebra, né? Desmonta. Hum, hum. Ah, então. Acho que ninguém vai lembrar o nome do jogo não, cara. Precisava de mais detalhes, velho. Porra, mano. Agora ficou na cabeça. Eu tenho que lembrar essa porcaria. Acho que eu cheguei a postar um vídeo no canal. Mas aí eu desisti daí porque... Meu Deus. Era muito ruim. Escopeta de barril duplo. Teve sério? Não. Só teve um vídeo. O jogo era muito chato. Cara, acho que era um jogo da Epic, mano. Deve ser que tá bem otimizado. Cara, até agora não tive problema não, velho. Tô jogando com o mesmo hardware, né? Do jogo base. Quanto a Trunks. Eu achei que ia ter problema. Puta merda. Solomon Reed. O Slider. Eu estou mentindo se dissesse que sentir saudade é sua. E você? A mamãe Brigitte morreu por tua causa. É pra onde você também vai me levar? Não. 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 Já ouviu falar de mim? Como? Eu e meu templo. Somos um só. Tenho olhos e ouvidos em todos os lugares. Eita, é o florista, velho. Isso não é um templo. É só uma fábrica de demons. E você não é um sacerdote. É só um bandido homicida. Homicida é... Ha! Os iguais se reconhecem. E aí, qual vai ser? Vai me sacrificar assim como sacrificou a vaca da Brigitte? Cara, nem lembro quem que é essa aí. Vim barganhar. Só vi fechar um acordo. Nada mais. Um acordo? Deixa eu adivinhar. Uma promessa vazia e uma bala na cabeça quando decidirem que não sou mais útil. Esse tipo de acordo? Já vi uns pobres coitados tentarem fechar acordo com o Solomon Reed. Lembra deles? Agente Reed. Quando uma das partes está encurralada, não é negociação. É extorsão. Pode chamar da porra que você quiser, Slider. Agora para de budaria e faz a gentileza de ouvir a gente. Vocês dois se odeiam mesmo, hein? Quem negocia com o Reed tem o hábito estranho de desaparecer ou cometer suicídio. Mas já que são parceiros, você já deve saber. Fala o que vocês querem. Estão sabendo do acidente do SF1? Estou sabendo do acidente de avião em Doctão? Avião? Tá falando do Space Force One, né? Todo mundo sabe. Preciso da sua ajuda para achar alguém que estava nele. Eu até poderia ajudar se não fosse cego, cadeirante, estivesse pouco me fodendo pra isso e pra vocês. Porra, pode fingir que você tem escolha. Caraca, velho. Então, pinça. O que vocês querem de mim? Simples assim? Não vai negociar? Já sei que não tem jeito. O candão de Langley aí foi bem claro. Estão procurando uma mulher com quem perdi contato. Depois que o Space Force One caiu, uma trilha foi atacada na rede, o que rompeu nossa conexão. Eu tenho que localizar ela pra ontem. Ah... Então você quer alguém para investigar o tráfico da rede no dia do acidente? Tem um caco defeituoso do Helic na minha cabeça. Foi como ela entrou em contato. Isso ajuda? Talvez. Preciso dar uma olhada nesse negócio na sua cabeça. Ah, vai lá, vai. Ah... Então tá, então. Vou com carinho. Eu prometo. Eu não enxergo. Estamos esperando aqui. Ei, nossa moça. Eu sou cego, tá? Não surdo. Vejamos o que temos aqui. Vejo rastros. Estorros de dados no ciberespaço. Indicando a passagem de alguém. Vixe, Maria. Putando de medo. Não acredito nisso. Vocês são malucos de aparecer com isso aqui. Tudo bem? Acho que o Slider acabou de perceber que tudo está na minha cabeça. Não. Acho que é outra parada. O que você viu? A Barreira Negra. Ela só traz morte. Seja específico, Slider. A mulher sabia que ela usou o protocolo da Barreira Negra para falar com você? Não, sabia. Não, não fazia ideia. Agora tu sabe. E isso significa o que pra gente? Pro que precisamos? Deixa eu explicar pros leigos. A rede tem várias camadas. Vários vetores pra translocação. Mas tem uma coisa que ninguém deve mexer. Que é a Barreira Negra. Essa mulher, ela é uma bomba atômica, ambulante. Se ela explodir, todo mundo se fode. Todo mundo mesmo. Miu Anua. É uma fortaleza que protege a gente, o mundo civilizado, dos troços esquisitos da selva cibernética. Se a sua bomba ambulante quebrar essa fortaleza, vai inundar tudo. E nós some do mapa que nem o Haiti. É por isso que você e os Voodus de Pacífica não se batem? Porque eles ficam mexendo com a Barreira Negra? Eles não invadem. Só ficam de sacanagem perto dela. A Network fica de olho neles. Mas tem que ser muito idiota pra querer brincar perto de um perigo enorme desses. Prazias, além da Barreira Negra, tu não passa de uma formiga, de uma barrata, de um fragmento de código obsoleto sem significado. Por isso que a Network mata todo mundo que arrisca a integridade da Barreira Negra. Não é brincadeira. Isso significa a segurança de todo mundo. Por isso você deve restaurar a conexão do V com a nossa amiga. Isso pode ser sacanagem. E agora você tá metido no rolo. Bem-vindo a essa zona. Merda! Sem essa, Slider. Precisamos achá-la. Além do mais, enquanto ela estiver por aí, se acharem ela, você também cai. Eles vão soltar os trilhas em cima de você e do seu pessoal. Bom, você me ajuda a resolver isso, apaga os rastros e se livra de qualquer detalhe que acabe em você. E na gente também. Se fizer isso, acabou. A FIA vai largar do seu pé. Ah, Lamed. Que sorte é minha. Você já fez alguma coisa desse tipo? O quê? Uma ponte entre rastros usando o protocolo da Barreira Negra? O que você acha, caralho? Confirma a transversão antes que eu mude de ideia. Lá vamos nós. Caralho, que louco, porém. O que é isso? 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 Como? Ah, só pode ser a Myers. Estamos trabalhando juntos. A Alex também. Nem acredito que ele tá aqui, mas... É um bom sinal. Então, sempre que a gente se falou... Tu não falou que tava mexendo com a Barreira Negra. Não falei. Você não precisava saber. Isso é muito arriscado. Eu tô arriscando a minha vida. Não a sua. Depois que hackearam o avião, só podia usar a Barreira Negra pra conectar com a Myers. Escuta, V. Não tenho muito tempo. O pessoal do Hansen me achou depois que eu ressuscitei a Quimera. Eu fui... detida. Não tô entendendo. Não enquanto eu me comportar e obedecer. Eu preciso da sua ajuda. Slider, o que que tá pegando? Olha alguma coisa errada aí, rapaz. Porra de barreira negra. Black, o Firefair. O Hansen tá fazendo uma barra com os cristalatos. Precisam entrar de penetra. Eu acho você. Me avisa o Reaver. Eu não me esqueço do cachete do coração. Caralho! Não deu tempo. Caralho! Nossa! Que rápido, velho! Tá tudo bem, Verne. Caralho! Acho que ele morreu. Eu acho... Que o Slider tá morto. A conexão foi interrompida. Caralho! Caralho! Já era. Fritaram ele. Slider. Ele morreu por nossa causa. Ele só morreu. Caralho! Nossa, eu planejava matar ele desde o início, certo? Abre o jogo. Você ia matar ele de qualquer jeito, não ia? Que pergunta inútil. O Slider morreu. Só aceita. E a Songbird? Qual é a situação dela? A conexão voltou e a gente se falou. Ela parece bem. Tá precisando de ajuda. Mas ainda tá bem. Tá inteira. Beleza. Os detalhes ficam pra depois. Vamos embora. Pode ter mais lacaios do Slider aqui. Fica frio, hein, Slider. Que rapaz? O cara virou bem na hora, velho. Tinha de pegar ele por trás. Vai pra porra, velho. E aí E aí E aí e já estamos quase lá e aí 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 e eu vou matar o resto né porque não E aí e aí Não adianta o Cassio se esconder atrás desses trecos velhos não. Acabou. Caralho, ele matou o outro. Voltei, gente. Acabou nada. Eles não tem pra onde fugir. Caralho, ele morre. Acho que foram todos. Tá louco. Sentiu muita mudança, HP? Queria vender, queria vender um pouquinho, mas... Vou desmontar. Tem que dar um jeito desse peso aqui depois, velho. Tá, mas eu tô com pulo duplo agora a pouco aí, velho. Eu não sei o que eu fiz, porque eu perdi o bagulho. Olha lá. Mas no começo do jogo tava, eu acho. Mas de onde que veio o pulo duplo lá no... Personagem feio? Oxi. Cara, pra que que eu peguei essa merda, velho? Pior que eu fiz parecido com você, né? Falei, pô, Neto, é maior gente fina, velho. Vou fazer homenagem pra ele aqui. Vou fazer um personagem parecido com ele, velho. Vamos procurar um lugar mais reservado. Pena que você não gostou, mano. Vou tentar depois. Vou tentar melhor, mano. Depois manda mais outros nudes lá. Que nem aqui você mandou outro dia. O que a Songbird falou. Diz que ficou feliz de ter te visto. Confirma se tava usando a barreira nele. Parecia só o pó. Ela parecia mal. Como se a conexão tivesse afetando ela. E isso te surpreende? Olha o slider. A barreira deu um tranco nele. A Song precisa de ajuda, Reed. O Hansen sequestrou ela. Por algum motivo. Puta que pariu. Eu não consigo pensar numa situação pior. Black Sapphire. Ela diz que o Hansen tá fazendo uma baita festa lá. A gente entra e ela fala com a gente. Alguma ideia de onde fica essa Sapphire? Bem ali. Tá vendo esse prédio super alto? Ao lado desse com um telão enorme? Essa é a Black Sapphire. Um hotel multibilionário fracassado. A fortaleza do Hansen, no meio de Dogtown. Não dá pra invadir. E ninguém lá vai abrir a porta pra gente entrar. Temos que dar um jeito. Vou falar com a Alex e uns contatos. Eu sugiro fazer o mesmo. Vai que surge uma ideia, um jeito. Conheço um canal da área. O senhor Hans. Posso dar um toque. Beleza. Mantenha contato. Falou, né? Então tchau. Bom. Mas gente. Acho que tá bom, né? Por aqui, né? Eu fazer bastante coisitas. Até coisitas extras. Agora só falta você, hein? Entendi. Iiiiiiii. É isso aí. Top. Tchau, tchau.